As competidoras, e do lado direito você tem aí o melhor tempo na temporada. Nós temos a argentina Rúcia, a americana Bethany Sanzkleben, nós temos a colombiana Oruela Soti, nós temos também a brasileira, tá lá e a gente vai estar na torcida pelas brasileiras. 14 graus a temperatura nesse momento na cidade de Lima, 14 graus, faz frio. Portanto, tá aí a lista de largada, tudo pronto, mais dois minutos pro começo da prova. Então a argentina, o Rúcia com a número 1, com a número 2, a brasileira Valdilene Santos Silva, com a número 3, a brasileira Andréia Aparecida Ressel, com a número 4, Gisele Rivera do Chile, com a número 5, Verônica Mancila do Chile, com a número 6, Andi Oruela da Colômbia, com a número 7, a Francie Mendes da Costa Rica, com a número 8, a Gabriela Gerard da Costa Rica, com a número 9, Darlene Torres de Cuba, com a número 10, a Castilho Tumbarel também de Cuba, com a número 11, a Andréia Tello do Equador, com a número 12, Rosa Tchatcha do Equador, com a número 13, Margarida Flores do México, vestindo o número 15, a Gladys Luce Terrada, a favorita do Peru, número 16, Samantha Rocker, dos Estados Unidos, com a número 17, Bethany Chantlenben, dos Estados Unidos, e com a número 18, Arelis Rodrigues Montilla, da Venezuela. E aí você vê as competidoras antes do início. Nós teremos daqui a pouco uma avenida bem longa, que é a Avenida Arequipa, até chegar ao Museu de Arte de Lima. E aí a apresentação das atletas. A Argentina Urrutia, Maria Lujan Urrutia. Dailene Belmonte Torres, de Cuba. Ela que competiu na Olimpíada 2016 e não completou a prova no PAN de 2015. Margarida Hernandes Flores, do México. Essa é uma das que podem brigar pelo ouro. Foi 48ª na Rio 2016 e foi 5ª colocada nos Jogos Pan-Americanos de 2015. E agora a apresentação da Gladys Tereda. E conta com a torcida, a peruana favorita. Ela que em 2018, Desimar, tem o melhor tempo dentre as maratonistas da América do Sul, contando o ranqueamento mundial. Ela vive uma boa fase, já é uma atleta experiente, 33 anos e leva toda a esperança do povo peruano na que seria a nona medalha do Peru na história dos Jogos Pan-Americanos. Vai começar a prova, a nossa torcida pelas brasileiras. Nossa torcida pela Valdilene do Santo Silva. Marque-se o número, o número dela é o 3. Nossa torcida pela Andréia Aparecida Hessell. As brasileiras, número 2. Valdilene do Santo Silva, número 3. Andréia Aparecida Hessell. Começando a maratona. Imagens do Parque John Kennedy. O Parque John Kennedy, que fica no bairro de Miraflores, na capital peruana. Esse parque é um parque com muito verde e ele é franqueado à presença do público durante as manhãs, tardes, onde se pratica muito esporte. Nada melhor começar a prova da maratona no local onde se pratica muito esporte. Esse é o óvalo de Miraflores, que você observa aí do lado esquerdo. Esse oval, né? Essa rotatória que tem essa fonte de água. E já do lado eles passam, do lado de um local chamado Marathon. Aliás, é uma coincidência. Elas estarem passando por lá, até alcançarem, a partir de agora, arrumando essa avenida, que é bem longa, a Avenida Arequipa. As duas fundistas brasileiras que disputam essa maratona fizeram um camping internacional de treinamento de mais de um mês na altitude de 2.500 metros de Paipa, na Colômbia, especialmente se preparando para esta prova. Você observa que o céu está nublado, temperatura baixa, e vão as 17 atletas pelo bairro de Miraflores, pela Avenida Arequipa. Passando pela Guarda Civil, agora, que é uma espécie de subprefeitura do bairro de Arequipa, onde se tem o comando do policiamento do bairro. Daqui a pouco nós teremos a prova masculina. Lembrando que o protagonismo brasileiro na maratona dos Jogos Pan-Americanos começou em 1987. Naquele ano, Ivo Rodrigues esteve no ponto mais alto do pódio, conquistando a primeira medalha para o país na modalidade. Foi em Indianápolis, nos Estados Unidos. Ivo Rodrigues marcou 2 horas, 20 minutos e 13 segundos. Marcelo Romano, uma coisa que chama a atenção é que não teremos muitos aclives, porque, afinal, a cidade é uma cidade plana, a não ser quando passarem pelas encostas ali, ao chegar ao mar, quando os atletas passarão e as atletas passaram por lá. No mais, uma prova bem plana. E vale destacar também o horário da prova. Em Lima, temos... A prova iniciou 8 e 30, né? Temos poucos minutos de prova, 14 graus, como você citou, muito frio. E essa temperatura deve beneficiar alguma das atletas. Elas normalmente estão acostumadas a competir no calor. E temos nesse início de prova aí muito equilíbrio. São todas atletas com tempos parecidos. E a partir do décimo quilômetro é que poderemos verificar as favoritas da prova. Lembrando que daqui a pouco, hein? Às 11h30 da manhã, horário de Brasília, a largada do masculino com o Wellington Bezerra da Silva. O bambu, o apelido dele é bambu, o Wellington Bezerra da Silva, na prova masculina. As atletas continuam pela Avenida Arequipa, passando por aquela feira, Inca Plaza, né? A Praça dos Incas. Há uma feira ali de artesanato, onde o pessoal que visita a cidade de Lima procura para comprar souvenirs dos Incas. e ali é feito um artesanato muito bonito. E elas passaram por lá. As duas americanas à frente, nesse momento. É que o pelotão está muito próximo, como disse o Romano, e elas vão segurando o gás para a parte final. Daqui a pouco elas entrarão na praça. Aliás, essa praça é uma das praças mais bonitas da capital. É a praça onde fica o Monumento Rasco de los Heróis e o Museu de Arte de Lima. E nessa praça serão quatro voltas. Voltando novamente pela Avenida Arequipa, e aí fazendo quatro voltas numa avenida que é a beira-mar. Depois de passar pela Guarda Civil e pela Praça Inca, as atletas já se aproximam do Conselho Nacional do Peru, que é o Colégio dos Engenheiros. A cidade é muito bonita, com prédios históricos. E esse prédio é histórico, que vai ser mostrado dentro de alguns instantes. O Colégio dos Engenheiros. E você interage conosco, hein? A nossa hashtag é Pan na Record TV. Você pode comentar a prova, pode falar da participação das meninas. você viu a imagem agora há pouco da Maria Lujan, Urutia, da Argentina, ficando um pouco. Enquanto as outras se destacam. Em 2015, a vitória foi da brasileira, como já citamos, a Adriana Aparecida da Silva obteve o bicampeonato nesta prova, já tinha vencido em 2011. a prata foi para os Estados Unidos com a Lincey Flanagan e o bronze para a Raquel Hanna, do Canadá, atleta da casa. Hoje, por ser um sábado, não há o problema, essas ruas estão fechadas. Mas, normalmente, o trânsito nessa Avenida Arequipa é absurdo. no horário do rush não se anda. O trânsito da cidade de Lima é muito complicado. É pior, até dizem, do que o trânsito da capital paulista e do que o trânsito do Rio de Janeiro. É um trânsito caótico por essa região, que é muito próxima ao centro. Daqui a pouco as atletas já estarão se aproximando do ponto para a hidratação, a Aliança Francesa e a Universidade Telesup. Ainda na Maratona teremos monumentos importantes dos heróis da República peruana, o Palácio da Justiça, que é um dos prédios mais bonitos da capital. Interessante também é que, numa coincidência, a prova foi desenhada para a Embaixada Brasileira fazendo parte do circuito, fazendo parte do caminho que os atletas seguirão, que as atletas também seguirão. Falando um pouco das brasileiras, a Valdilene dos Santos, atleta de número 2, é paulista, tem 27 anos e, nesta temporada de 2019, conseguiu um resultado espetacular já citamos aí na Maratona de Nagoya, no Japão, melhor tempo de uma atleta da América do Sul. Ela percorreu o percurso em 2 horas 34 minutos e 12 segundos. São mais de 42 quilômetros no destaque para você a chilena Gisele Castan Álvares Rivera e o público participa acompanhando de perto nessa prova que envolve a cidade. ontem, ontem nós tivemos a cerimônia de abertura e essa cerimônia de abertura aconteceu no Estádio Nacional e o Estádio Nacional é bem ao lado dessa avenida, muito provavelmente numa tomada aérea, daqui a pouco a gente vai poder observar o Estádio Nacional e que cerimônia espetacular, Marcelo Romano. Olha desse mar uma das mais bonitas da história dos Jogos Pan-Americanos. As pessoas que puderam acompanhar aqui com a gente em todas as plataformas da Record, jornalistas que estiveram em Lima ficaram emocionados com a receptividade do público peruano e uma cerimônia muito bonita que com certeza entrará para a história dos Jogos Pan-Americanos e em todas as competições que observamos até agora o orgulho do povo peruano em sediar essa edição dos Jogos Pan-Americanos a 18ª. E está à sua disposição. Você pode agora acessar o Play Plus. Está à sua disposição. Você pode assistir quando quiser. Basta você assinar o Play Plus. Fique à vontade. Você que está nos acompanhando agora pelo portal R7, você pode assinar o Play Plus e assistir a todas as provas a qualquer momento. E a cerimônia de abertura está já à sua disposição lá no Play Plus. Fique à vontade. Falar um pouquinho da outra brasileira de camiseta de camiseta número 3 a Andrea Hessel. Ela é paulista 34 anos e nesse ano também competiu na Maratona de Nagoya fez a sua melhor marca neste ano próximo da Valdilene 234,55 é a segunda brasileira com melhor marca neste ano de 2019 o Brasil portanto colocando duas atletas muito fortes para brigar pela sequência de medalhas que a Maratona apresenta para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. E as duas Romano no primeiro pelotão a peruana Gladys Terreda em primeiro plano você observa aí as as primeiras competidoras já vão formando esse primeiro pelotão das 17 que estão na prova e a brasileira vai lado a lado toda a nossa torcida para a Valdilene toda a nossa torcida para a Andrea daqui a pouco sai a primeira medalha dos Jogos Pan-Americanos e você acompanha aqui já já às 11h30 toda a nossa torcida para o Wellington Bezerra da Silva as atletas já passaram pela Aliança Francesa do lado direito é o prédio da Universidade Telespe agora a ponte Eduardo Vilaran Freire depois da ponte Eduardo Freire já já teremos o bonito prédio do Tribunal de Contas e da Escola de Controle essa avenida foi totalmente reformada também para os Jogos Pan-Americanos e o incentivo do público peruano para Gladys Terreda e as brasileiras você observa aí as brasileiras seguem firmes no primeiro pelotão a presença das brasileiras uma manhã de muito frio na cidade de Lima nós temos já 14 minutos dessa prova é muito legal ouvirmos essa interatividade é vamos Gladys vamos Gladys povo peruano apostando porque o Peru terá chances de ouro em oito dez provas de todo o programa dos Jogos Pan-Americanos não é uma potência como eu citei apenas oito medalhas na história três inclusive foram obtidas nos Jogos de 2015 no Pan de Toronto o Peru tem uma favorita a Alejandra Grande que é uma karateka que é uma das melhores do mundo pode conquistar a medalha de ouro e a Gladys leva toda a esperança aí nessa maratona para o povo peruano lembrando que nós estamos acompanhando a maratona e daqui a pouquinho as primeiras medalhas maratona feminina já com quinze minutos de prova avenida Arequipa é uma longa avenida da cidade de Lima as atletas já passaram pelo Tribunal de Contas agora o Instituto Italiano de Cultura daqui a pouco mais um ponto para a água mais um ponto para a hidratação e aliás esse ponto será justamente no Parque das Águas a segurança feita nessa parte um pouco mais estreita e a quantidade de pessoas que estão colaborando com o evento e a gente observou até o presidente do Panapan falando a respeito disso ontem ele ficou extremamente emocionado não só ele mas também os principais organizadores do evento pela quantidade de colaboradores pela quantidade de pessoas que estão ajudando a realização desse evento espetacular a Gladys Terre desse mar que no ano passado estabeleceu como melhor marca 2 horas 30 minutos e 44 segundos em outra maratona no território japonês em Osaka esse ano ela não estabeleceu marca segundo o site da Federação Internacional do Atletismo ou seja ela fez uma preparação toda especial para brilhar nesta competição em casa e as brasileiras na frente você vê a número 2 Valdilene dos Santos Silva e logo atrás dela a número 3 André que apareceu da Récio vamos lá meninas toda a nossa torcida para as brasileiras quem sabe a primeira medalha do PAN 2019 vindo para o Brasil um pelotão à frente um outro atrás as argentinas já ficaram um pouco mais as duas americanas correm lado a lado a Samanta Hawker e a Bethany Sascleven e vindo à frente coelhando a turma a peruana Gladys da cidade da cidade de Lima sem dúvida nenhuma a grande chance de medalha de ouro neste PAN 18 atletas no feminino começaram a prova observamos agora este primeiro pelotão pelotão dianteiro com 9 atletas chegando ali também ao número 11 tentando se aproximar mas as favoritas as duas brasileiras a peruana e a mexicana já começam a se destacar na prova desse mar e você acompanhando pode interagir fique à vontade interaja conosco mande sua mensagem nas redes sociais através da hashtag PAN na Record TV estamos nos aproximando de 19 minutos de prova é a maratona feminina dos jogos pan-americanos de Lima às 11 e meia da manhã horário de Brasília tem a largada masculina as atletas pela avenida Arequipa já na aproximação ao Parque das Águas e ao Estádio Nacional do Peru ontem nós tivemos uma das mais belas aberturas da história dos jogos pan-americanos aqui no Play Plus e no Portal R7 o Carlos Lima contou essa história numa transmissão espetacular imagens inesquecíveis e os 20 primeiros minutos os 20 primeiros minutos lembrando que o recorde da maratona é da inglesa Paula Radcliffe ela fez em 2 15 e 25 e o recorde pan-americano já lembrava o Marcelo Romano Adriana Aparecida da Silva ela fez em Toronto 2 horas 35 minutos e 40 segundos esse é o atual recorde pan-americano e as duas brasileiras embora experientes a Valdilene com 27 anos e a Andrea com 34 participam dos jogos pan-americanos pela primeira vez daqui a pouco tem a prova masculina e vai ser com certeza uma emoção ainda falando sobre a participação brasileira em jogos pan-americanos em Havana 1991 José Santana imagine só Romano ele perdeu o ouro para o dono da casa o Alberto Cuba por apenas 2 segundos em maratona 2 segundos é um piscar de olhos e um tempo difícil de acontecer numa maratona normalmente um atleta consegue abrir uma vantagem maior agora decimar imagina se no quilômetro final a peruana estiver cansada cansada ou empatada na na mesma distância de uma dessas atletas o que vai virar as ruas de Lima um caldeirão com a torcida tentando empurrar a peruana para o ouro e você acompanhando tudo ao vivo e você mandando a sua mensagem fique à vontade interaja conosco através da hashtag pan na record tv muito obrigado a você que nos acompanha aqui no play plus muito obrigado a você que nos acompanha também pelo portal R7 já no parque das águas em breve elas farão uma curva para a direita e passarão em frente ao belíssimo museu de arte de Lima logo a direita estará o comando das forças armadas e a universidade de tecnologia essa é a parte final do bairro Miraflores já se aproximando do centro administrativo da cidade de Lima e as brasileiras vêm protagonizando e as brasileiras vindo no primeiro pelotão a Valdilene e a Andrega a Valdilene Santos Silva a Andrega Aparecida Hessel que você vê à esquerda do seu vídeo a número 3 a Andrega Aparecida Hessel usando a tiara a Valdilene dos Santos Silva esse prédio que você observa é o prédio da Universidade de Tecnologia e aí eu aviso através do apito de que em breve haverá uma curva vinte e quatro minutos de prova já passando pelo prédio da Universidade de Tecnologia e em breve você verá o Museu de Arte de Lima e o Monumento Passeu de Los Heróis essa é a bonita cidade de Lima as margens do Pacífico saindo agora dessa longa avenida Avenida Arequipa e aí teve um declive agora um aclive romano e a atleta Valdilene do Brasil que está entre as três primeiras colocadas ela antes da maratona já disputou outras provas mil e quinhentos metros três mil metros cinco mil também os três mil com obstáculos prova também de dez quilômetros até se dedicar à maratona tem aí como a marca expressiva no passado no Japão como eu citei e está entre as favoritas e por enquanto vem mantendo um bom desempenho olha só as quatro atletas que eu destacava no início da prova estão ali no bloco da frente a peruana a mexicana e as duas brasileiras e verificamos também a americana chegando desse mar em primeiro plano Gladys Lucite Redapuku Ruanga a peruana vai à frente as duas brasileiras do lado direito do seu vídeo a Andréia Aparecida Vessel do lado esquerdo usando uma tiara a Valdilene dos Santos Silva e você já observa o belíssimo prédio agora elas fazem a curva à direita nesse prédio espetacular do museu lindo museu o museu de artes o museu de artes de Lima nesse museu estão peças incas milenares peças que fazem parte da história do povo peruano que fazem parte dessa comunidade o prédio continua passando por algumas reformas e depois de passar pelo prédio do museu as corredoras da maratona do museu o museu o museu de artes o museu de artes A Gladys Terreda na primeira colocação e está encostando nela a brasileira Valdilene do Santo Silva. E aí já temos esses... Do lado esquerdo você vai observar no vídeo, nós já temos os monumentos. Eles ficam espalhados por essa Avenida Passeio de la República. Romano, nessa Avenida, no entorno dessa praça, aí está no meio dela tem a principal estação de metrô. Ela é subterrânea. Haverá quatro voltas agora nessa Avenida. Porque a prova tem que ser desenhada de tal forma que dê 42.195 metros. Tem que dar exatamente essa marca. Um ponto turístico muito bonito de Lima. O amigo que acompanha aqui no Play Plus pode... Do lado esquerdo você vê o Palácio da Justiça. Isso mesmo. Oito edições da Maratona Feminina em Jogos Pan-Americanos. 1987, 91. Vitória do México. 95, Vitória dos Estados Unidos. 99, com a Érica Oliveira. Vitória do Chile. Depois, 2003, Brasil. Com a Márcia Narló. 2007, Cuba. 2011 e 2015, o bicampeonato da Adriana Aparecido da Silva do Brasil. E a Brasileira vai assumindo a ponta. Valdilene dos Santos Silva vai assumindo a ponta. Elas estão na metade da primeira volta que darão, no total de quatro, na Avenida Passeo de la República. Agora há pouco elas passaram pelo Palácio da Justiça, pela Estação Central do metrô. O prédio que você já já vai observar à esquerda é o Museu de Arte Italiana. Quase trinta minutos. Essa prova que deve chegar às duas horas e trinta e por aí, né, Romano? Pelos tempos das atletas estabelecidos nesses dois últimos anos, a prova deve ter em torno de duas horas e trinta, duas horas e trinta e cinco minutos. As brasileiras se hidratando. Você viu a Valdilene. A Valdilene está do lado direito. A Andréia do lado esquerdo, completando agora a primeira volta. Depois elas tomarão toda a avenida para voltar, a Avenida Arequipa. O Palácio da Justiça. A Estação Central. O Museu de Arte Italiana. O Monumento Fuente de Netuno. E o Centro de Estudos Históricos, fazendo parte do Parque dos Museus. Toda essa região é chamada de Parque dos Museus. Do lado direito você vê esse... Esse monumento. Esse monumento do lado direito do seu vídeo é o Passeu de los Heróis. Falando um pouco desse mar do atletismo brasileiro, nesta edição dos Jogos Pan-Americanos de Lima, o Brasil deve ter um desempenho muito melhor do que ocorreu em 2015 em Toronto. Na ocasião foram apenas duas medalhas de ouro. Desta vez o Brasil chega com o Thiago Brás no salto de vara, recuperando a sua melhor fase na carreira. Darlan Romani no arremesso de peso, estabelecendo este ano uma das dez melhores marcas da história. O revezamento, 4% brasileiro que este ano conquistou o título no Campeonato Mundial de Revezamento. Teremos também o Paulo André, um dos favoritos na prova de 100 metros. Ele que tentará, pela primeira vez, ser um brasileiro a correr abaixo de 10 segundos. Enfim, as expectativas do atletismo brasileiro em Lima são enormes. O Brasil pode conquistar sete, oito medalhas de ouro. O dia promete! Vai ser um grande dia nos Jogos Pan-Americanos e você acompanhando tudo, tudo, tudo no Play Plus e também aqui no portal R7. E pode participar da transmissão através da nossa hashtag PAN na Record TV. 33 minutos de prova. Indo para a segunda volta, de um total de quatro nessa praça. Maravilhosa praça, o Parque dos Museus. Lembrando que essa prova ainda tem uma coincidência, não é? Os atletas passarão pela Embaixada Brasileira, que fica na Avenida José Pardo. As atletas passarão pelo espetacular Parque El Farol, o Parque do Farol. Pelo Parque Alfredo Salazar. Pela linda quebrada de Armerandis. O Parque do Molo Solo. Enfim, lugares maravilhosos que a organização marcou para que as atletas da maratona e também que os corredores da maratona passem. Daqui a pouco, hein? Dentro de mais 25 minutos, teremos a largada masculina. Toda a nossa torcida para o Wellington Bezerra da Silva. Que vai largar, repito, dentro de mais 25 minutos. E você vai acompanhar tudo ao vivo. Estamos lembrando que o segundo melhor tempo de brasileiros em Pan-Americanos foi conquistado em Mar del Plata. O Luiz da Silva finalizou a prova em 2 horas, 15 minutos e 46 segundos. E ficou com bronze lá na Argentina em 1995. Na prova masculina, como você citou, o Brasil terá o Wellington Bezerra Silva, atleta pernambucano de 31 anos. Neste ano conseguiu a marca de 2 horas, 13 minutos e 34 segundos. Também tem possibilidades de medalha. Ele tem uma história curiosa. Ele passou a correr a partir de 2007, no Pan, no Rio de Janeiro, quando viu o Frank Caldeira ganhar a medalha de ouro. A partir daquele momento, ele passou a se dedicar à maratona e, quem sabe, pode fazer história levando um ouro para o Brasil na prova masculina. Nossa torcida para o bambu. Aliás, Você acompanhando essa prova Aí no centro Dessa praça, no subsolo É a estação central do metrô E nós temos Uma enorme presença Uma gigantesca presença do público Acompanhando E as brasileiras seguem Andréa Hessel à direita Ao lado dela A Gladys Terreda, peruana Segue lutando A brasileira Valdilene do Santo Silva Olhou um pouquinho pra trás Pra ver como é que tá a situação do pelotão O pelotão é formado por Oito atletas As duas americanas Seguem firmes ali A dezesseis A Samanta Hawker E a número Dezessete A Bethany Sastreben A número treze É a mexicana Margarida Hernandes A número seis Ali no meio É a Anji Orriuela Da Colômbia A torcida no Bama O Peru Completando a terceira volta E nesse ponto aí É um ponto De hidratação também Aí está A marca dos dez Quilômetros Aos trinta e sete Minutos e vinte e oito A Valdilene Silva Que o ano passado Também obteve um resultado Importante Ela foi Terceira colocada Na Maratona Internacional De São Paulo Ela que é uma atleta Do Clube Pinheiros Um metro e cinquenta e sete E segundo A ficha que passada Pelo Comitê Olímpico Brasileiro Tem apenas Quarenta e quatro quilos Leve Muito leve Ao fundo Palácio da Justiça Um belíssimo Prédio Da arquitetura peruana Ao lado Morumento Passeio De Los Heróis Avenida Passeio De Los De Los Heróis Avenida Passeio De La República São as duas Avenidas paralelas E agora a última Volta Nessa avenida Depois as atletas Voltarão A avenida Arequipa E a atleta Número 3 do Brasil A Andrea Hessel Foi exatamente a que Venceu a Maratona Internacional de São Paulo Ano passado Um resultado Bem expressivo Ela que Pesa Cinquenta e seis Quilos Um metro E cinquenta e quatro Andrea Hessel Que aparece aí Pro amigo Que acompanha a Maratona Com a gente Liderando Essa Maratona Com a Outra brasileira Valdilene Em segundo E a peruana Com todo o esforço Vamos ver se a peruana Aguenta até o final É uma atleta Que foi Desclassificada Não conseguiu Completar A prova No PAN De dois mil e quinze E Vai precisar De muito apoio Da torcida peruana Para brigar Pela medalha de ouro Passamos Num quarto da prova Um quarto da prova Para as meninas Daqui a vinte minutos A largada Dos Mel Mel Que acontece em Lima A nossa hashtag É Pan Na Record TV Pan Na Record TV É a nossa hashtag E Tron O 약간 Temps Paraná Biz Há um centro, um grande centro de convenções, também nessa praça. E o incentivo a Gladys. A torcida peruana gritando Gladys, Gladys, Gladys. Vamos, Peru! Mais um ponto de hidratação. A brasileira, que está na primeira posição nesse momento, a Valdilene, pegou a água, dividiu com a Andrea Hessel. Elas estão saindo agora dessa praça, praça do Parque dos Museus e voltando para a Avenida Arequipa. Vai ficando pra trás o Parque dos Museus. Ao fundo, você está vendo o Monumento aos Heróis. Do lado direito do seu vídeo é o Parque dos Museus. Elas farão a curva pra esquerda, pra retornar em Avenida Arequipa. Até chegarem novamente ao Parque John Kennedy. No Parque John Kennedy, elas seguirão a direita, uma leve descida, passando em frente à Embaixada Brasileira. E as brasileiras, liderando o pelotão, liderando a prova. Vamos lá, vamos lá, vamos torcer por essas medalhas. Quem sabe uma dobradinha, quem sabe ouro e prata para o Brasil. No destaque é a número 3, no destaque é a Andrea Aparecida Hessel. Do lado dela, a número 2, Valdilene dos Santos Silva. Daqui a 16 minutos, a largada masculina. E as brasileiras, Romano, liderando, se destacando. Fala, Marcelo Romano, o Romano Olímpico. A peruana parece que já sente um pouco cansaço. Olha só, desse pelotão parece a mais cansada. Agora vemos a aproximação da atleta de número 12, mexicana 13 também em nenhum momento. Perde o pelotão da frente. Prova ainda bastante equilibrada. No masculino, na história dos Jogos Pan-Americanos, desse marco. Desde a primeira edição, em 1951, a prova é realizada. O Brasil conseguiu a vitória em 1987 com o Ivo Rodrigues. Em 99 com o Vanderlei Cordeiro de Lima. Também em 2003. Em 2007, o Frank Caldeira. E em 2011, uma surpresa. O Solonei da Silva, que não constava entre os favoritos, acabou vencendo. O último vencedor da prova masculina foi o cubano Richard Pérez, em 2015, em Toronto. E olha a brasileira. Nessa subidinha agora, primeiro no declive e depois nesse declive aqui, nessa subida, não é? Em que elas passam sob essa ponte. Ela deu uma acelerada. A paulista, a paulista, Andréia Hessell. 44 minutos de prova. E elas já estão, novamente, na Avenida Arequipa. Passando em frente, a Universidade de Tecnologia. É esse prédio azul. Do lado direito do seu vídeo, a Universidade de Tecnologia. O outro prédio que você viu, um pouco mais antigo ali do lado, é o Comando Militar. Bem aqui do lado direito, o seu público comparece, o público peruano. Durante todo o percurso, vamos, Gladys, vamos, Peru. Vamos, vamos. E as brasileiras e, principalmente, a Andréia Aparecida, Hessell, protagonizando. Encostou ali agora um pouco a Valdilene Santos Silva e as duas lideram o pelotão. E, bravamente, a Gladys Terreda ali, entre as brasileiras. Avenida Arequipa. Já, já, elas passarão pela Universidade Inca. Universidade Inca Garcilasso de la Vega. Já, já, também, elas passarão pela Galeria de Artes Visuais. Até chegar, novamente, ao Óvalo Miraflores e ao Parque John Kennedy. Passaram por aquele ponto que eu falei da hidratação. Daqui a 12 minutos, a largada masculina. A maratona, eu acho especial por isso, Romano. É quando, não só nos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos, né? Há uma participação muito efetiva da população. Porque os atletas vão até a população. E é sempre importante abrir uma edição, seja em Jogos Olímpicos, seja em Jogos Pan-Americanos. Em Jogos Olímpicos é incomum a maratona ser a primeira prova, mas em Jogos Pan-Americanos sempre fica aquela expectativa. Que país conquistará a primeira medalha? Quem vai inaugurar o quadro de medalhas nesses Jogos Pan-Americanos? As brasileiras enfrentando, além da Gladys, enfrentando também essa torcida fortíssima para a peruana. Na Avenida Arequipa, elas já deixaram para trás a Universidade de Tecnologia, o Comando das Forças Armadas, o Estádio Nacional de Peru e o Parque das Águas. Agora elas se aproximam do Instituto Italiano de Cultura. Vocês perceberam que é uma prova extremamente em linha reta, não é? E com poucas curvas. Essas curvas começarão daqui a pouco. Na terceira parte da prova e teremos muitas curvas à beira-mar. É muito plana essa avenida, Avenida Arequipa. Vale prestar atenção nesse pelotão da frente, na atleta Angie Orvuela, da Colômbia, de camiseta 6. Ela que tem um tempo, ano passado, de 2 horas 37 minutos 41 segundos na Maratona de Houston. Foi o terceiro melhor tempo de uma atleta da América do Sul. Ela que também esteve na Rio 2016, participando pela Colômbia. Você observa aqui a Gladys, ombro a ombro com as brasileiras. Lado a lado das brasileiras. A número 2 é a Val de Lene do Santo Silva. A número 3, Andréia Aparecida Hessel. E a Gladys Tereda, do Peru. As americanas encostaram. Samanta Rocker, com a número 16 e com a número 17, a Bethany Scott-Lember. Encostando. Você observa aqui, olha. Do lado direito do seu vídeo. Você observa também lutando a Andy Orihuela Sonche, da Colômbia. Também no pelotão da frente. As argentinas já ficaram bem para trás. Não dá para vê-las nem nessa tomada de vídeo aqui. Você observa pela avenida ao fundo. O segundo pelotão nem aparece pela avenida Arequipa. Olha, no horizonte você vê que não temos, nem de longe, as argentinas e o segundo pelotão. Novamente a Gladys liderando a prova. Daqui a oito minutos, a largada masculina e você interagindo. A nossa hashtag, Pan, na Record TV. A maratona feminina acontecendo agora. Daqui a oito minutos, a maratona masculina. Hashtag Pan, na Record TV. Temos, nesse primeiro pelotão, como você citou, decimar sete, oito atletas das dezoito que largaram. Está aí já a expectativa para a largada da prova masculina. Brasil com um atleta. Olha ele aí. Aí está o brasileiro. Toda a nossa torcida. Vamos empurrar o Cipó. O Wellington Bezerra da Silva, o Cipó. O Romano destacou, não é? Foi por causa... Ele se transformou em corredor, em fundista, por causa dos Jogos Pan-Americanos. Ficou emocionado com a conquista do Frank Caldeira em 2007. Ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E olha só que coisa importante, né? O Brasil sediando uma edição de Jogos Pan-Americanos e quantos garotos ou mesmo adolescentes que acompanharam aquela competição, assim como ocorreu ano passado na Rio 2016, daqui 10, 15 anos, possam estar brilhando em provas internacionais a partir da experiência que tiveram assistindo uma prova desse nível no quintal da sua casa. Seis minutos faltando para a largada dos homens. Lembrando que o brasileiro Wellington Bezerra da Silva, o seu melhor tempo foi conquistado esse ano, nessa temporada. 2, 13 e 34, 2 horas, 13 minutos e 34 segundos. Avenida Arequipa, imagens, você acompanha ao vivo a Maratona Feminina. Já deixaram para trás o Tribunal de Contas, o Instituto Italiano de Cultura, a Ponte Eduardo Vilaran Freire, na sequência, depois a Universidade Telesup, a Aliança Francesa, e aí a Fumaça Colorida, Fumaça Rosa, por onde passam as meninas e as brasileiras liderando. Número 2, Valdirene do Santo Silva. Número 3, Andréia Aparecida Ressel. A Gladys Tevedo, do Peru. Principal atleta peruana nos Jogos Pan-Americanos. As americanas, 16 e 17, vindo atrás. A Samantha Rocker e a Bethany Schertleben. Milhares e milhares de pessoas nas ruas de Lima para acompanhar a prova. Daqui a 5 minutos, a largada masculina. Você também acompanhando ao vivo, aqui no Play Plus. E no R7. Muito obrigado a você que está mandando mensagens na nossa hashtag Pan na Record TV. E agora a ponte. Que elas já passaram na ida, estão passando agora na volta. A ponte Eduardo Vilaran Freire. E já, na sequência, a Universidade Telesup e a Aliança Francesa. E essas imagens, realmente, tempo fechado, temperatura na casa dos 14 graus, faz frio na capital peruana, Romano. Com 55 minutos de prova, essas oito atletas que lideram, as principais favoritas estão neste pelotão. Para mim, as maiores surpresas são as americanas, ali. Mas devem brigar pelas medalhas. As duas brasileiras, a peruana, a mexicana, a colombiana. Dificilmente, as atletas ficaram para trás. As dez atletas conseguirão imprimir um ritmo para alcançar esse pelotão da frente. Daqui a pouquinho, já teremos imagens lá do Parque John Kennedy. E quando as meninas estiverem se aproximando do Parque John Kennedy, os meninos estarão largando. E aí estão os competidores. As melhores marcas dos competidores da prova masculina. E o equatoriano é o que tem a melhor marca, né? 2 horas, 14 minutos e 12 segundos. O número 25, o segundo Oswaldo Rami, do Equador. O brasileiro tem... O tempo de 2 horas, 13 minutos e 34 segundos, que você já falou. Que é o melhor tempo dele e o melhor tempo dele na temporada também, o Wellington Bezerra da Silva. Vive um bom momento o brasileiro Wellington Bezerra da Silva. Também tem possibilidades de brigar por medalhas. 18 atletas na prova masculina. Temos um paraguaio, o paraguaio que nunca conquistou uma medalha de ouro em jogos pan-americanos. O Derlis Ayala. Este ano já correu em Londres para 2 horas, 13 minutos e 34 segundos. Está aí o equatoriano, como nós citamos há pouco ali. O Rami, o Rami e vamos para a largada da prova masculina desse mar. Vamos lá, largada da prova masculina. Representando o Equador. Está aí o segundo Rami. Que tem o melhor tempo entre os 18 competidores. Esse é Juan Carlos Trujillo, da Guatemala. Está aí o representante da Guatemala. Sendo feita a apresentação dos atletas. É, a organização destaca os principais favoritos. Está aí o argentino também, experiente. O Mastro Marino. Mariano, Mastro Marino. Marino, Mastro Marino. Continuamos com a apresentação dos principais atletas. Vem aí o mexicano Juan Joel Pacheco Orozco. Duas horas e dez e cinquenta e oito. Excelente tempo. Tem o mexicano. Esse é o... É, esse é o paraguaio. Que eu citei que... O paraguaio que não tem nenhuma medalha de ouro na história de jogos pan-americanos. Tem a expectativa. Já pensou, primeira medalha de ouro da história. O paraguaio. O paraguaio que tem alguma tradição no futebol. Mas em outras modalidades não apresenta resultados expressivos. E ali o brasileiro no meio. O cipó você viu aí passando. Vamos torcer por ele. Esse é Christian Simi. Mendonça do Peru. Largada masculina. Da maratona dos jogos pan-americanos. Lima, dois mil e dezenove. Lima, dois mil e dezenove. Aqui no Play Plus e também no R7. E você interage conosco a partir de agora. Também na prova masculina. Através da hashtag PAM na Record TV. Imagens do Parque John Kennedy à sua esquerda. Logo à frente vem o óvalo de Miraflores. É o óvalo, essa praça rotatória que os atletas estão passando. A sua direita, o brasileiro. Boa sorte pra você. Boa sorte, Wellington Bezerra da Silva. Eles passam pelo Álvalo de Miraflores, o bairro de Miraflores. E já entram pela Avenida Arequipa. Logo à direita já tem a Guarda Civil. Já já eles passarão por um prédio vermelho, onde está a Praça Inca, que é uma feira. Logo aqui do seu lado direito. Essa feira de produtos artesanais, de produtos que remetem à cultura inca. Temperatura baixa na casa dos 14 graus, céu nublado na cidade de Lima. São os primeiros metros da maratona masculina. Temos um brasileiro. Wellington Bezerra da Silva. Boa sorte, Wellington. Boa sorte às meninas. As meninas brasileiras estão liderando a prova com a Andréia Aparecida Hessell. Com a Valdilene do Santo Silva. Em 2015, Decimar, nos Jogos Pan-Americanos, maratona masculina. A vitória foi do Richard Pérez, cubano, com 2 horas e 17 minutos. Toma um resultado importante e busca a sua segunda medalha em Jogos Pan-Americanos. E já vai puxando o pelotão. Você falava daquela prova de Winnipeg. Essa foi, talvez... Aí você está vendo o americano... Indo a... Aqui você está vendo oilipe. Tá vendo o papel? É um problema. E aíé. E aí. É um... E aí. E aí? A liderança da prova Você falava de Winnipeg O Romano Esse foi um dos mais marcantes Jogos Uma das provas da maratona Mais marcantes em 1999 Porque o Brasil levou Duas medalhas Levou o bronze com o Éder Fialho E o ouro com o Vanderlei Cordeiro de Lima Foi quando o Vanderlei Em 1999 Ele acabou aparecendo Como um dos maiores atletas da história Na modalidade com certeza Depois vieram maratonas Provas importantíssimas E o Vanderlei Repito Um dos maiores atletas brasileiros De todos os tempos E começou aparecendo Em jogos para americanos A primeira maratona Masculina dos jogos pan-americanos Em 1951 Teve um resultado histórico Com futuros dois medalhistas olímpicos O Delfo Cabreira Que com futuros Não, ele havia vencido Em 1948 Os jogos de Londres E venceu o Pan Em 1951 Ele que era argentino E o segundo colocado Na ocasião Em 1951 O Reinaldo Gorno Também acabou brilhando Nos jogos de Helsinki Em 1952 Atrás apenas do histórico Emil Zatopek Portanto Já nesta primeira edição De jogos pan-americanos Em 1951 Dois atletas Importantes Que acabaram entrando Na história Dos jogos olímpicos Na maratona O Brasil É o país Mais vitorioso Cinco medalhas de ouro Uma de prata Duas de bronze Cuba vem logo atrás Com quatro medalhas de ouro Por isso nós precisaríamos De garantir medalhas No masculino E também no feminino Para que Cuba Não ocupe A primeira posição No quadro de medalhas Na história Dos jogos pan-americanos E na maratona masculina Dois países É Que não tem tanta tradição Em outros esportes Acabam Obtendo resultados expressivos A Guatemala por exemplo Tem uma medalha de ouro Uma de prata E duas de bronze A Guatemala Que também tem atletas Importantes Na história Da marcha atlética E a Costa Rica Que obteve Uma medalha de prata Na prova masculina Dos jogos pan-americanos Olha só A disputa Na prova feminina Desse Marés Brasileiras Continuam na liderança Na liderança Nesse momento O Valdilene do Santo Silva E a Andréia Hessel A Valdilene Vai ficando um pouco mais Para trás E agora há pouco Tivemos Na mesma avenida Numa mão Os homens Na outra mão As mulheres Elas saem Da avenida Arequipa E entram A partir de agora Pela avenida José Pardo Aqui do lado esquerdo Do seu vídeo Vai aparecer em breve O cassino E mais abaixo A embaixada brasileira Elas passaram ali Pelo shopping O shopping Falabella E logo após Nós teremos O cassino E a embaixada brasileira Imagens aéreas Portanto O brasileiro Que tem A melhor Posição Nos primeiros Quinze Quilômetros Os melhores tempos Na prova Feminina Confirmando Que O amigo Acabou de Acompanhar Na tela As brasileiras Na liderança Aquele Pelotão Que se distancia Dos demais Atletas Oito Corredoras Se mantém As duas brasileiras As americanas A mexicana A peruana E a colombiana Já abriram Uma boa distância Em relação As outras Dez atletas E Aaron Brown Dos Estados Unidos Liderando Os homens Nos primeiros Quilômetros As mulheres Já se encaminhando Daqui a pouco Para metade Da prova Os homens Na avenida Arequipa E as mulheres Já na avenida Rosse Pardo Elas Já estão Passando Em frente Ao Cassino Daqui a pouco Em frente A Embaixada Brasileira Você vê os homens Esse é o americano Aaron Brown E o brasileiro Encosta Olha o Cipó Olha o Elito Bezerra Da Silva O brasileiro Elito Bezerra Da Silva Vai se aproximando Da liderança Toda a nossa Torcida Toda a sorte Para ele Que é o mais alto Entre os homens Respiração bucal Do Aaron Brown Corredor norte-americano Já passaram pela Guarda Civil Pela Praça Inca E agora E agora Eles estão se aproximando Do Conselho Nacional Do Peru Que são os prédios Que são os prédios históricos Da cidade de Lima Ainda sobre a maratona Ainda sobre a maratona Ele subindo A venezuelana A venezuelana Freire 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 A ponte Eduardo Freire Que fica ao lado Da Universidade Telezup E em breve Eles já estarão Alcançando o Tribunal De Contas E o Instituto Italiano Destacava a altura Ele tem um metro E oitenta e oito Wellington Bezerra O Cipó Que foi segundo colocado Na maratona De São Paulo Em dois mil e dezoito Altura incomum Para a prova É, pois é Vários atletas brasileiros Que se destacaram Na maratona Na história O próprio Vanderlei Cordeiro de Lima Franca Caldeira Não tinham Essa altura Tão elevada O Solonet Silva Que venceu em dois mil e onze Também era um atleta Alto Mas Vemos aí o brasileiro Num bom condicionamento É o início Apenas da maratona Masculina Temos o uruguaio Também acompanhando O pelotão Da frente Apenas Por volta do quilômetro Quinze Vinte Aqui Teremos os destaques E os principais Favoritos Partindo para a disputa Da medalha Olha só As brasileiras Liderando no feminino Desse mar Termina nesse momento A parte de descida Da avenida José Pardo As meninas Acabaram de passar Em frente A embaixada brasileira E depois da embaixada Brasileira Elas Já entram Por uma parte A beira mar Do lado esquerdo O oceano Pacífico E sempre Com uma boa presença Do público Para incentivar A atleta peruana Do lado esquerdo Do seu vídeo A Gladys Tereda Que luta Bravamente Para estar ali Nas primeiras posições E já ouviu ali Você já ouviu ali Um vai Brasil Vai Brasil Usando uma tiara Uma hora e treze Mais aproximadamente Uma hora e quinze Para o término Portanto estamos chegando Na metade Uma hora e quinze Obrigado. E o brasileiro Bezerra, na terceira posição na prova, que segue pela Avenida Arequipa. Aí está, eu dizia, da Universidade Privada Telezup. Eles passam por ela. Na sequência, vindo já o Parque das Águas, o Estádio Nacional, onde ontem houve a maravilhosa, lindíssima cerimônia de abertura que você acompanhou aqui no Play Plus, também no R7. O Carlos Lima trouxe todas as lindas emoções para você acompanhar. Foi uma cerimônia emocionante, homenageando jovens atletas e, principalmente, os atletas já aposentados, os grandes peruanos que fizeram história do esporte no País dos Incas. As meninas, você observando aí a prova da Maratona Feminina. A brasileira Andréia Aparecida Hessel ficou um pouco para trás na perseguição. Valdilene dos Santos, Valdilene em segundo. A Gladys Terreda aparecendo na primeira posição na metade da prova. Elas estão passando pelo Circuito das Praias. Já passaram pela Rua Malecón Cisneiros. Passaram pelo Parque do Farol. O incentivo do torcedor peruano. A concentração da Gladys Terreda, Puxo Rua Aranga. Verificamos em todo o percurso. Vários seguranças tomando conta da população. Para que não ocorra nenhum incidente, nenhum maluco possa atrapalhar esta prova aí tão bonita, num lugar tão espetacular. Olha só, os policiais... Um outro policial aproveita também para tirar uma foto da atleta, né? Mas toda a segurança para que a maratona ocorra com a tranquilidade necessária. Falando nisso, nenhuma intercorrência até agora. Nenhum fato ruim. Pelo contrário, tanto na masculina quanto na feminina, uma linda prova até aqui. Com uma hora e dezessete para as meninas. Do lado esquerdo do seu vídeo, você observa o Circuito das Praias. Elas já estão pela Rua Malecó de la Reserva. E em todo o circuito. Por onde a prova foi desenhada, a gente observa, Romano, muitas obras de arte que estão cuidadas, preservadas, sem fichações. Cidade limpa, bonita, a cidade de Lima. Um espetáculo para o amigo que acompanha a nossa transmissão aqui no Play Plus. Agora a prova masculina, novamente em destaque. Passando em frente à Aliança Francesa. E também um peruano na liderança, com o brasileiro Cipó na segunda colocação. Vamos torcer, vamos torcer. Portanto, o peruano, o Pacheco aparecendo. Cristian Simi Pacheco Mendonça, lidera a prova. Dezoito minutos na prova masculina. Está aí o Pacheco liderando com o brasileiro em segundo. Vamos lá, Wellington. Wellington Bezerra da Silva. Que começou a correr por causa do Frank Caldeira. Que começou a correr por causa dos Jogos Pan-Americanos. Ele se aproxima. Envergadura, altura. Frank Caldeira. O Brasil sediou o Pan-Americano de 2007. E o Frank Caldeira, que inspirou o Bezerra, que está na sua frente. Fez uma maratona simplesmente espetacular pelas ruas cariocas. Pelas avenidas, marcando o segundo melhor tempo da história da competição. E esse foi o melhor tempo entre brasileiros até hoje, do Frank Caldeira. Com duas horas, quatorze minutos e três segundos. Quem sabe hoje o Bezerra bate esse tempo do Frank Caldeira, hein? Repito, Frank Caldeira fez o melhor tempo entre os brasileiros até hoje. Duas horas, quatorze minutos e três segundos. O recorde da prova, o romano já lembrou. É do porto-riquenho Jorge Gonzalez. Foi em Caracas, né? Em 1983, ele fez duas horas, doze minutos e quarenta e três segundos. Esse é o recorde da maratona masculina. Repito, Jorge Gonzalez, de Porto Rico, foi o recordista, é o recordista da prova. E os brasileiros e os homens, nesse momento, se aproximando da parte final da Avenida Arequipa. Vocês vão observar que logo após essa passagem de nível, tem uma descida, evidentemente depois tem uma subida. Ficando à direita deles, o Estádio Nacional, o Comando das Forças Armadas, tempo fechado na cidade de Lima. E eles já vão, daqui a pouco, à direita, depois da Universidade de Tecnologia, já passarem em frente ao Museu de Arte de Lima. 21 minutos, aí está o término dessa subida. E o brasileiro conseguiu vencer, não só a descida, mas também a subida. Vem ali, no pelotão da frente. Vem junto com o norte-americano, Aaron Brown. Lidera agora o brasileiro. Lidera agora o brasileiro, Wellington Bezerra da Silva. A prova feminina desse mar já ultrapassou a metade da disputa. A peruana abrindo um pouco em relação às brasileiras. A Andréia e a Valdelene. E vamos ver se ela consegue manter o ritmo na maratona feminina. Enquanto nós observamos aí o cipó, na prova masculina, para quem está chegando agora, as duas maratonas sendo disputadas simultaneamente. A maratona feminina teve largada aqui no horário brasileiro às 10 horas e 30 minutos, e a masculina às 11 e 30. E você acompanhando tudo pelo Playpress e também pelo R7. E a hashtag, olha só, para você incentivar o brasileiro, para você incentivar o Wellington Bezerra da Silva, a nossa hashtag é... Pan, na Record TV. Olha só, ele dá uma parada, dá uma olhada no cronômetro. Do lado esquerdo do seu vídeo, está o Museu de Arte de Lima. Eles vão entrando nessa parte do Museu de Arte de Lima, para chegar até ao monumento Passeu de los Heróis e pela Avenida Passeu de la República. Logo ali à frente, a Praça Miguel Blas, você está vendo o monumento aos heróis. Esse é o monumento Passeu de los Heróis. E ele já, na Avenida Passeu de la República, liderança agora dividida entre o brasileiro e o peruano, o Pacheco Mendonça. O Diego Santos diz pelo Twitter, as minas brasileiras estão mandando benzão na maratona. É isso. Muito obrigado ao Diego Santos. E aí é o Palácio da Justiça. Torcida também incentivando o peruano na prova masculina. Os 18 que largaram permanecem à frente. Apenas 25 minutos de prova, que deve durar em torno de 2 horas e 10, 2 horas e 15. E aí vemos o que eu passava há pouco após a metade da prova. A peruana Gladys Terreda na liderança. E as brasileiras coladas. Valdilene e Andréia. Olha só, agora a imagem. Agora ela abre uma distância considerável. Olha só, ela abre até um sorriso. Ela estava muito tensa, a peruana. Agora começa a esboçar um sorriso. E olha desse mar, isso vai virar um caldeirão se nos dois quilômetros finais ela estiver na disputa com as brasileiras. As atletas do Brasil precisarão muito controle para conseguir buscar aí a peruana. Lembrando que nesse momento a Andréia Hassel ficou, a Andréia Hassel ficou na quarta posição. Porque nós temos em primeiro a Gladys, em segundo a Valdilene. A Andréia aparece na terceira posição nesse momento. E a Valdilene não está com uma expressão muito animadora não desse mar. Agora ela mantém o controle, mas teve um pouco de sofrimento ali naquela subida. Olha só a torcida peruana. Nós falávamos que nessa parte nós teríamos as curvas subidas e descidas. Porque essa avenida especificamente onde elas estão agora, a Avenida Beira Mar, não é? Onde elas terminaram, elas vão fazer agora mais três voltas pelo mesmo lugar. Elas descerão novamente a Avenida Rosse Pardo. Nesse momento elas passaram pelo ponto de largada que fica no Parque John Kennedy. Elas voltarão a descer a Avenida Rosse Pardo, passar novamente em frente ao cassino, em frente à Embaixada Brasileira. Por mais três vezes até completar os 42 quilômetros de prova. Que vem sendo liderada pela Gladys Tevedá. E o que me chama a atenção é que a Gladys no início estava muito tensa, em nenhum momento esboçava um sorriso. E agora ela parece estar um pouco mais tranquila. Abriu uma distância considerável em relação às demais competidoras. As brasileiras brigando pela segunda, pela terceira colocação. E a Valdilene, na segunda posição, parece ter aberto uma distância em relação às demais desse mar. Elas passaram ali pelo Parque Central de Miraflores. Ao lado do Parque Central tem o Parque John Kennedy. Eles são um ao lado do outro. E aí aparece a Andrea Hessel, que ficou um pouco atrás do pelotão. A Valdilene é quem está na perseguição, nesse momento, da Gladys Terreda. Segundo a atualização do nosso sistema, até o momento, nenhuma das 18 atletas ou foi desqualificada ou desistiu. Se todas ainda continuam na prova, a distância da primeira colocada peruana para a última posicionada já é de 10 minutos. Já é a segunda volta dos brasileiros dessa praça. Lembrando mais uma vez que eles terão de fazer... dos brasileiros, não dos homens, não é? Lembrando que eles terão de fazer quatro voltas no entorno dessa praça. O Parque dos Museus. Nesse Parque dos Museus, temos, além do Museu de Arte de Lima, o Palácio da Justiça, a Estação Central de Trem. Esse é o prédio do Palácio da Justiça, belíssimo prédio, uma arquitetura lindíssima. Também tem o Monumento Fuente de Netuno, tem o Centro de Estudos Históricos, tem o Museu de Arte Italiana. Tudo no entorno dessa praça. Repito, praça que terá de ser contornada pelos homens quatro vezes, assim como foi pelas mulheres. E o brasileiro, número 21, tá ali, olha, na liderança da prova. Vamos lá, Cipó, vamos lá, Wellington Bezerra da Silva. O Brasil tá torcendo por você. Nicolas Cardoso, do Uruguai, tá aqui do lado direito liderando também. E o americano, desde o começo da prova, ali nas primeiras posições, o Aaron Brown. Tá aí o brasileiro, deu uma olhadinha pro Uruguaio. Pro Nicolas Cardoso, que tá correndo ali ao lado dele. Esses são os três que lideram. Fazendo mais uma curva, eles terão de fazer mais duas voltas no entorno dessa praça. Os líderes, Aaron Brown, dos Estados Unidos, esse carequinha que vai na parte de dentro, passando agora em frente ao Monumento Passeio dos Heróis. O brasileiro tá aqui, ao centro. Wellington Bezerra. Uruguaio, Nicolas Cardoso. É o que tá correndo do lado direito. Me parece que agora lidera a prova. Pelo menos com uma passada a mais. 31 minutos pros homens. Aaron Brown. Ao lado do Wellington Cipo. 2011 pros brasileiros. Apenas recordando, né, Romano? Foi o ano que contou a mais linda história da maratona nos Jogos Pan-Americanos. Uma história de muita emoção. Você antecipou, falou a respeito do Solonei da Silva. Apenas recordando, o Solonei da Silva era gari. Na cidade de... Na cidade do interior do estado de São Paulo, Penápolis. E o que que ele fazia? Ele corria atrás do caminhão de lixo. É aquela pessoa que para na porta da sua casa. Pega o saco de lixo. Corre atrás do caminhão. E ele era gari. Né, pra colocar o lixo naquele caminhão. E... E assim ele foi treinando, treinando, treinando. E conquistou a medalha de ouro em Guadalajara. Uma história simplesmente emocionante. Talvez a mais linda história da maratona Pan-Americana. Isso foi em Guadalajara no ano de 2011. E ele não estava entre os favoritos. Fez o grande resultado da sua vida. Teve uma preparação especial. Assim como o Cipó, que também fez um treinamento para participar dos Jogos Pan-Americanos. Vai tentar ainda uma marca que o coloque nos Jogos Olímpicos. Mas aí é uma situação um pouco mais complicada. Mas pode entrar para a história do Brasil como um novo medalhista de ouro. O Cipó, que agora vai tomando a liderança da prova. E você interage conosco. Hashtag Pan na Record TV. Quem está com a gente? O Ismael. O Ismael Moraes. Torcendo muito para o Brasil nas maratonas masculina e feminina. Obrigado. Ele mandou mensagem lá no Twitter através da hashtag Pan na Record TV. Está aí o brasileiro. Desgarra um pouquinho. Fica um pouco à frente. Liderando o Wellington Bezerra da Silva. Vamos lá, Wellington. Deixou o norte-americano Aaron Brown para trás. Deixou o uruguaio Nicolas Cardoso. E o peruano Christian Pacheco, que é o dono da casa. Aliás, a torcida tenta empurrar, tenta incentivar a todo instante. Mais uma vez, eles passam pelo Passeio dos Heróis. Para você que está sintonizado a partir de agora, essa praça tem no centro dela, no subsolo, a principal estação do metrô. A estação central do metrô. Logo aí, do lado direito do seu vídeo, onde está passando o brasileiro agora. O brasileiro vem num ritmo constante desde o começo da prova. Daqui a pouco voltaremos com imagens das mulheres. A prova das mulheres que vem sendo liderada pela dona da casa. A Gladys Terreda aí em segundo. A brasileira Valdilene do Santo Silva. E nos últimos pan-americanos, né? O desempenho dos brasileiros na maratona masculina, ô Romano. Não foi muito bom não, né? O Biratã dos Santos ficou na décima terceira posição. E o Frank de Almeida não conseguiu terminar em Toronto. É, o desempenho do atletismo brasileiro foi muito ruim em 2015 nos Jogos Pan-americanos. Inclusive, não havia expectativa alguma para qualquer resultado na Rio 2016, quando surgiu, surgiu não, brilhou o Thiago Brás no resultado mais espetacular de sua carreira, que ele nunca mais conseguiu chegar nem próximo. Estava num dia abençoado o nosso Thiago Brás, vencedor do salto com vara. Uma das provas mais espetaculares que eu acompanhei em Jogos Olímpicos. E o Brasil terminando com a medalha de ouro. Porém, o desempenho, como você citou aí no PAN de 2015, não tinha sido muito animador. Passamos do primeiro quarto da prova. Já estamos com 36 minutos na prova masculina. E os últimos colocados recebendo o incentivo também do torcedor, afinal. E tá lá o brasileiro liderando. E agora ele divide. Muito bonito isso. Ele dividiu a toalha, né? Uma esponja que é feita de toalha. Terminaram as quatro voltas na praça. Agora os corredores vão para a Avenida Arequipa novamente. Vão deixando para trás o Palácio da Justiça. Esse parque que você vê ao fundo é o lindo parque das águas. E também tem o parque onde estão os museus. Esse do lado esquerdo é o Museu de Arte Italiana. E do lado direito, já já você vai ver o prédio do espetacular Museu de Arte de Lima. Já estão novamente na Avenida Arequipa. E nessa Avenida Arequipa, mais de 10 quilômetros em linha reta até chegar ao ponto de largada. Onde eles descem para o mar. Para a beira-mar. O bairro de Miraflores é um bairro de classe média alta da cidade de Lima. A quantidade de pessoas que acompanha a prova é muito grande, apesar da temperatura. A prova começou com... O João pode até me ajudar aqui. Começou com 14, estamos agora com 16 graus, hein? 16 graus. E o peruano desse mar... Que aparece entre os líderes, assim como no feminino. A Gladys também não teve uma marca expressiva não disputada. Tornou uma maratona em 2019 exatamente para se concentrar. Todo o treinamento está ali, ele, o Pacheco, ali do lado do brasileiro. Nesta prova do Jogos... Os Pan-Americanos... E nós sabemos que o fator casa influencia bastante no desempenho dos atletas. Quando tem um nível razoável, é lógico. Daqui a pouco eles passarão por aí, olha. Você vê essas ruas que contornam esses prédios. Já já eles passarão por essas ruas. Onde as meninas estão passando. Aliás, elas têm de fazer quatro voltas no entorno desses prédios à beira-mar. O Circuito das Praias. Esse é o Circuito das Praias. Nessa linda imagem que o Play Plus mostra para você. E que você acompanha também no R7. Imagem Plus mostra para você. E que você acompanha também no R7. Imagem... Imagem das Norte-Americanas, hein? Imagem das Norte-Americanas. A Samanta Rocker. E... Das Norte-Americanas, hein? Imagem das Norte-Americanas. A Samanta Rocker. E também... A Bethany Sastreben. E vem ela aí, olha só. Olha a Gladys Terreda. Já temos, Romano. Uma hora e trinta e nove para as mulheres. E a dona da casa... Vai à frente. Olha a brasileira em segundo aí, ó. Valdilene do Santo Silva. Vamos lá, Valdilene. A concentração da... ... ... E agora uma parte de mais subida. E o... O povo, as pessoas de Lima... Aqui está o paredão de pedra aqui, logo do lado direito. Veja. Uma hora e quarenta de prova. É um paredão gigantesco. E aí, ó. Amém. Amém. A temperatura ajudando bastante as competidoras, 18 atletas, eu lembro, largaram até a metade da prova, observávamos um pelotão com 8 atletas e agora a peruana em primeiro, a brasileira Valdilene em segundo e aparecendo ali na terceira colocação a norte-americana. A outra brasileira, a Andrea, acabou ficando para trás, vamos ver se a Valdilene consegue segurar o ritmo. Olha só, Decimara, a americana parece bem determinada para ameaçar a posição da brasileira. Essa é a Bethany Sastladen, recebendo ali o incentivo em inglês. A Gladys está em primeiro, a Valdilene está em segundo. E você acompanhando aqui conosco. Lembrando que a primeira medalha dos Jogos Pan-Americanos é dos Estados Unidos. Prata para o Peru, bronze para o México. Na prova do Taekwondo. É, no Taekwondo. Tivemos a definição aí da primeira medalha. O Taekwondo, em que nas provas de luta o Brasil é muito forte este ano, fez um mundial excepcional e temos a definição aí da primeira medalha dos Jogos Pan-Americanos e o Peru já brilhando. Já pensou, Decimar, se a Gladys consegue vencer a prova e o Peru, por alguns instantes, lidera o quadro de medalhas? E a brasileira, nesse momento, a Valdilene do Santo Silva, recebendo ali a marcação cerrada da norte-americana. E você ouviu aí ao fundo a torcida empurrando a norte-americana que agora vai passando a brasileira. Vai para a terceira posição a Valdilene, mas ela está guerreando, está brigando bravamente para manter a segunda posição. Está aí a disputa entre a norte-americana, Bethany Sastraben, e a brasileira, a Valdilene do Santo Silva. E eu quero agradecer ao pessoal que está mandando mensagem aqui na nossa hashtag PAN na Record TV. Aqui nós temos imagens recuperadas. Dois mexicanos passando à frente, hein? Os mexicanos passaram à frente na prova masculina. Um chegou até a usar o canteiro central. E os mexicanos, Juan Roel Pacheco Rosco, lidera com José Luis Santana Marim, os dois mexicanos à frente. E Herbert Gomes, ele mandou aqui um Twitter, torcendo pelo Wellington Bezerra ganhar essa maratona e trazer esse ouro para o Brasil. O Brasil, hashtag PAN na Record TV. Muito obrigado ao Herbert. Ele nos mandando aqui a mensagem pelo Twitter. É importante você dizer também de onde você nos acompanha, viu? Uma hora e quarenta e seis entre as mulheres e a liderança de Gladys Tevedo do Peru. A americana que você citava, que assumiu a segunda colocação, tem como melhor tempo de sua carreira, duas horas e trinta e um minutos e vinte segundos, obtida na maratona de Sacramento em dezembro do ano passado. Estados Unidos não mandou as suas melhores atletas para a maratona, assim como ocorre em outras provas do atletismo e também da natação e, para mim, até um resultado surpreendente dessa americana na segunda posição. E a Gladys segue firme com todo o apoio da torcida quando ela passa ali pelaquela área onde estão concentrados os torcedores, o maior número de torcedores ali onde será finalizada da prova, vira um caldeirão as ruas de Lima com a liderança da peruana Gladys Terrega. E deixaram para a parte final os lugares mais complicados, que são as ruas de subida, de curva, de descida. E olha só, a outra americana também ameaça a terceira posição da brasileira. Nessa parte final, como você destacou, decimar a subida brasileira, olha só a expressão de sofrimento da Valdilene, tendo a terceira posição também ameaçada. Portanto, na frente a Gladys Terrega, as americanas, em segundo, Bethany Sattleben, em terceiro a brasileira Valdilene do Santo Silva, e em terceiro, já colada na brasileira, a americana Samanta Roca. Faz barulho, a torcida! Elas terão de dar, você vê a expressão de sofrimento. Tá aí a outra brasileira, a Andréia Aparecida Hessel. Andréia, que chegou a liderar nos quilômetros iniciais da prova, mas agora também demonstrando muito sofrimento com o percurso. Prova aí, aproximando de uma hora e cinquenta, previsão de duas horas e trinta, duas horas e trinta e cinco. Então nós temos aí mais uns quarenta minutos, mais uns quarenta minutos aí pro término da prova feminina. Vamos lá, Brasil! Vamos lá! Vamos lá, Valdilene! Valdilene! Aguente firme! Vamos lá, Valdilene! Tá aí a Valdilene do Santo Silva! Olhou atentamente o cronômetro! A norte-americana Samanta Roca, muito próxima, em terceiro. A outra brasileira tá na quinta posição. A outra brasileira, Andréia Aparecida Hessel, aparece aí, olha, na quinta posição nesse momento. Ainda tem muita maratona pela frente, é lógico. A Gladys Terreda, ela abriu bastante, mas repito, ainda tem muita maratona pela frente. Essa avenida bem grande que você vê é a Avenida Arequipa, uma avenida que corta boa parte do centro da cidade, e principalmente o bairro Miraflores, mas o centro da cidade de Lima. E os corredores voltando. E o brasileiro na liderança, Marcelo Romano. Na prova feminina, segundo a marcação oficial do site da competição, no quilômetro 32, a distância da Gladys para a americana era de um minuto, a diferença dela para a segunda colocada. Com a brasileira Valdilene ficando para trás na terceira posição, já já voltaremos com o final da prova feminina, e na masculina o brasileiro tá bem. Cipó, liderando a prova, junto com os dois peruanos, a torcida também procura incentivar os atletas, e ainda não temos um pelotão de grande destaque na prova masculina. Nossa torcida pelo Cipó, nossa torcida pelo brasileiro Wellington Bezerra da Silva. Já com 51 minutos. Repetindo o recorde, né? O recorde dessa prova foi conseguido por um costarriquenho. Foi no ano de 2000, 1983. O recorde é de 2 horas, 12 minutos e 43 segundos, do porto-riquenho Jorge Gonçalves. Em 1983, em Caracas, na Venezuela. E o peruano passa o brasileiro agora, para a alegria da torcida peruana. Nesse momento, Nicolas Cuestas Cardoso, mas o brasileiro retoma a liderança. Vamos lá, Cipó, vamos lá. Wellington Bezerra da Silva tá liderando entre os homens. Puxando o pelotão. Nós temos ali... Onze no pelotão. Nesse primeiro pelotão. Onze atletas. Eles estão voltando pela Avenida Arequipa. Daqui a pouco estarão novamente no Parque John Kennedy. A população comparece às ruas. Opa! Tropeçou ali. O número 36, o Augustus Michael, dos Estados Unidos. Depois ele pediu desculpas ao peruano Willie David Canchania. Caiu o Augustus Maio no primeiro plano. Ele que acabou tropeçando, quase caiu. Reveja. Como houve um toque do pé esquerdo do peruano no pé direito do norte-americano. E fica... ficou, hein? O norte-americano deixou o pelotão seguir. Talvez para se recuperar um pouco. Caiu o norte-americano Augustus Maio. Indo à frente o brasileiro. Wellington Bezerra da Silva. Caiu o Wellington Bezerra da Silva. Liderando isoladamente a prova. Nos metros finais da Avenida Arequipa. Já deixando para trás o Tribunal de Contas. O Instituto Italiano de Cultura. Já são oito edições. Sem quebra de recorde, hein? 1983 em Caracas. Ele bateu 12... 2 horas 12 minutos e 43 segundos. Liderança isolada do brasileiro. Wellington Bezerra da Silva. O Cipó. Nos metros finais da Avenida Arequipa. Na prova feminina com 18 atletas. Segundo a última atualização, todas permanecem na prova. Eu lembro que no PAN de 2015, das 18 que largaram, apenas 10 completaram o percurso. Está aí o Cipó. Esse é o brasileiro. Único representante na prova. Ele é pernambucano. Wellington Bezerra da Silva. Wellington, ele tem conquistado, Romano, ótimos resultados em provas de média distância. Por exemplo, ele conquistou um bom tempo nas 10 milhas garoto. E também na meia-maratona do Rio de Janeiro. Então, nas provas de média distância, ele vem muito bem. E agora a nossa expectativa nessa prova nobre do atletismo que é a maratona. 56 minutos já. Daqui a pouquinho, eles estarão passando em frente à Embaixada Brasileira. Que fica na Avenida José Pardo. Previsão aí da prova masculina para 2 horas e 10, 2 horas e 15. Vamos marcar esse número de 2 horas do recorde, né? Que foi em 1983. Vamos marcar o número que foi 2 horas, 12 minutos e 43 segundos. Esse é o recorde. É, o peruano, por exemplo, já conquistou na carreira o Christian Pacheco, 2 horas, 11 e 19. Quem sabe aí com incentivo ele quebre esse recorde que, como você citou, já dura 8 edições dos Jogos. Terminando a Avenida Arequipa. Logo à frente, eles já estarão no óvalo Julio Ramon. E eles estarão também naquela rotatória de Miraflores. Logo ali à frente, olha, onde tem essa fonte de água. Do lado direito. Você vê aí, é um shopping chamado Falabella. Eles viram à direita no shopping Falabella. E agora eles farão um percurso dessa avenida até o mar e do mar novamente voltando. Eles terão de fazer 4 voltas nesse percurso. À direita, eles vão passar em frente ao cassino. Olha como o público se faz presente. Olha como o peruano sai às ruas. Eu não diria nem só os peruanos, mas os turistas. A cidade de Lima é uma cidade turística. E os turistas, com certeza, vindo às ruas para incentivar os corredores. E a maratona sempre uma prova especial com a participação do público que fica a alguns metros dos atletas. E como já citávamos, o peru tem esperança de medalha, principalmente no feminino, mas também com dois atletas no masculino. Em diversas modalidades, o peru fará apenas figuração nos Jogos Pan-Americanos. No handebol, outro dia, por exemplo, no handebol feminino, A seleção peruana perdeu de uma diferença gigantesca de mais de 40 gols para a Argentina. No vôlei de praia também, sofrendo bastante. Várias modalidades coletivas, o Peru vai participar por ser país sede, mas não fará grandes resultados. Então, fica a expectativa dos peruanos para essas provas de atletismo. Essa avenida é uma descida que leva ao mar. Logo abaixo, nós temos o Cassino e a Embaixada Brasileira, ficando na calçada à sua direita. E você interagindo conosco através da hashtag PAN Na Record TV, fique à vontade. PAN Na Record TV. E aí nós temos ruínas. E nós temos... Próximo ao centro da cidade, toda uma região de escavações. Um lugar absolutamente maravilhoso. As ruínas incas. As ruínas incas. As ruínas incas. Uma hora de prova, hein? Aqui você acompanha pelo Play Plus e pelo R7 com Decimar Leite e Marcelo Romano a maratona masculina e feminina. O líder é Cristian Pacheco Mendonça, colado nele o brasileiro. O Cipó, o Wellington Bezerra da Silva. O frisson da torcida, porque o Pacheco peruano está na frente. O equatoriano, Rami, está na terceira posição. Um outro peruano, o Canchania. Willy David Canchania, parece na terceira posição. Passaram pela Embaixada do Brasil. Essa é uma rotatória. Uma das duas rotatórias dessa avenida. Tem essa aqui e logo abaixo tem outra. E assim eles fazem quatro voltas até voltarem ao Parque John Kennedy. E olha como o público, nesses instantes tão decisivos da prova, como o público comparece. Romano, ao término dessa avenida começa a parte crítica da maratona, quando nós teremos aí aquelas avenidas beira-mar com subidas, descidas e curvas. E onde as brasileiras sofreram bastante nas voltas anteriores em que acompanhávamos, mas o brasileiro Cipó aparentemente está muito tranquilo na prova, acompanhando passo a passo o Cristian Pacheco, peruano. E em termos olímpicos, visando os Jogos de Tóquio 2020, um brasileiro já assegurou um índice, precisa ter a confirmação da vaga. O Daniel Chaves, esse ano, conseguiu estabelecer essa marca na Maratona de Londres. Chegaram à beira-mar, já chegaram ao Parque Grau Miraflores, que você vê aí à esquerda do seu vídeo. É o Parque Grau Miraflores, no final da avenida José Pardo. Os corredores viram à esquerda para entrar pelo circuito das praias. O Oceano Pacífico, à sua esquerda. Uma hora e três minutos. E daqui a pouco eles vão passar pelo Farol. É o Parque El Farol. Que fica na... Malecón Cisneiros. E aqui começam os paredões do seu lado direito. Paredões de pedra. Da chamada quebrada de Armerandis. Os índices olímpicos, para que o amigo do Play Plus e do R7 tenha noção, os índices olímpicos para a Maratona em Tóquio 2020, o índice exigido pela Federação Internacional de Atletismo, no masculino, duas horas, onze minutos, trinta segundos, e no feminino, duas horas, vinte e nove minutos, trinta segundos. Exatamente, temos que nos lembrar que também essa prova tem índice para a Olimpíada. Ao conquistar esse índice, o atleta tem o direito de disputar a Olimpíada. Existe, lógico, um critério do número de atletas por país. Se um determinado país conseguir classificar quatro, cinco atletas, há o limite de três por país. Mas o atleta já fica... Oanka tem o direito de disputar a Olimpíada. É o direito de disputar a Olimpíada. 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 Tchau. Lado nele, o Wellington Bezerra Silva Cipó. E aqui começa uma briga entre equatorianos e mexicanos. Você tem aí... Bem no centro da imagem, os equatorianos tentando se aproximar do brasileiro. A frente, o peruano, para a festa da torcida. Cristiano Pacheco. Afastado do pelotão principal, o colombiano Jason Soares, boca negra. Também afastado, o Nicolas Cardoso, uruguaio, que chegou a estar entre os líderes. E agora ele está bem afastado, é o que eu disse. Uma prova muito longa. Às vezes, você tem um líder, tem outro. Ao término da competição, você pode ter uma surpresa. E você acompanhando aí o segundo, o primeiro pelotão da prova. Agora há pouco acompanhávamos o segundo pelotão e vai perdendo a segunda posição brasileira agora, hein? João Davies, Zuniga, da Colômbia. Assumindo a terça, a segunda posição. Está aí, Gladys Tereda. Duas horas e sete minutos de prova para ela, Romano. Ela segue na liderança. Tem pouco mais de 40 segundos em relação à norte-americana, que deve aparecer na segunda colocação, a Bethany Sachleben. E a brasileira, as brasileiras, acabaram ficando para trás. Vamos ver daqui a pouco na imagem a posição delas. No quilômetro 35, aparecia a Valdilene na quarta colocação. 17 graus a temperatura. 78% umidade relativa do ar. 8 quilômetros a velocidade do vento. E vem ela. Muito líder. Líder com tranquilidade. A peruana Gladys Lúcia Tereda, Pucurua, Granga. Vem Gladys Tereda. Para a vibração dessa torcida aqui. Daqui a pouco poderá ver no ponto mais alto do pódio. Mas as brasileiras vêm lutando, guerreando. A Valdilene está tentando um lugar ao pódio. Está tentando uma medalha. Você vê a norte-americana. A Bethany Sachleben na segunda posição. Gostando cerca de 20 minutos para o término da corrida. Para o término da maratona feminina. Aí está Sachleben. É, segundo a marcação aqui do site oficial do evento, ela diminuiu a vantagem que a peruana tinha. Chegou a ser de um minuto. Na última marcação, aparece 40 segundos. Mas ainda é uma vantagem considerável. A peruana parece estar muito bem. E fica ainda mais disposta, mais animada quando chega e completa mais uma volta para delírio dos torcedores peruanos desse mar. Valdilene do Santos Silva é a quinta colocada nesse momento a brasileira. Aparece na quinta posição. E aí, por essa imagem, dá para a gente ver a diferença da primeira para a segunda. Que é essa aí que você vê. Que vai cruzar na sequência. E me parece que está tranquila. Como disse Marcelo Romano, o começo da prova dela foi um pouco tenso. Ela estava nitidamente nervosa, preocupada. Mas a partir da metade da prova, eu diria até... E aí, por isso, eu diria até... Agindo conosco na hashtag PAN na Record TV. Você que está nos vendo pelo Play Plus, nosso muito obrigado. Você que está no portal R7, o nosso muito obrigado. São 42.195 metros. 42 quilômetros mais 195 metros. Não é fácil. Você percorrer correndo 42 quilômetros e quase 200 metros, não é fácil. E aí, eles passam em frente ao cassino. Logo abaixo tem a Embaixada Brasileira. E a prova masculina seguindo. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Há um grito de vai, Brasil! Tercedor brasileiro comparecendo para empurrar o Wellington. Vamos lá, o Wellington. Número 21, às costas. É o mais alto. Entre os corredores. Esse é o uruguaio, Nicolas Cuestas. Uma hora e treze. Mais aproximadamente uma hora. Para o término da prova masculina. A prova feminina vai terminar daqui a pouco. Seguem. Na segunda volta, descendo a Avenida José Pardo. Já passaram pelo cassino. Já, já passarão pela Embaixada Brasileira. Logo à frente, tem uma rotatória chamada Rúlio Ramon Riverio. E uma segunda rotatória, a Praça Centro-América. E o brasileiro, na descida, assume a liderança. Olha o cipó na liderança da prova masculina. Na prova feminina, decimar, tivemos a primeira atleta abandonando. Não aguentou o ritmo a Gisele Rivera. A primeira, chilena, agora na prova, 17 atletas. A torcida gritando, Peru, Peru. Incentivando aos compatriotas, Willy David e o Christian Pacheco. E não é que o Willy David se aproximou dos líderes? Está lá com essa... Com esse cabelo pintado aí de... De amarelo, de loiro. Ele se aproxima ali. Se aproximou dos líderes. Ele estava um pouco afastado, se aproximou. E agora nós temos os dois peruanos tentando a ultrapassagem por fora. E conseguem! Lideram os peruanos. À frente, Nicolas Cuesta. Christian Simi Pacheco Mendoza. O brasileiro retoma a segunda posição. É uma prova dificílima. E como cresceu o público. Nesse momento, todas as ruas tomadas, todos os... Passeios tomados pelos torcedores. As calçadas tomadas. E aí a gente usa os termos, já que estamos falando para o Brasil todo, né? Em algumas partes do Brasil, calçada. Em outras partes do Brasil, passeio. E o torcedor comparece. Esse... É o ponto que fica próximo ao Parque John Kennedy. O Parque Central Miraflores. Eles fazem mais uma volta pelo Oval de Miraflores. Deixando à direita ali o Shopping Falabella. E seguem a Avenida José Pardo. Com destino... Ao circuito das praias. Vai à frente. Com a torcida incentivando o peruano Christian Pacheco. O brasileiro fica atrás agora. Ele perdeu as primeiras posições. Aparece agora na quinta posição o brasileiro. Temos nesse pelotão da frente oito atletas. Dez ficando para trás. Assim como ocorreu no feminino. E... Desse pelotão devem sair os medalhistas. Daqui a pouquinho... Teremos o final da prova feminina. E a possível consagração da Gladys Terreda peruana. Tendo a possibilidade de conquistar o nono ouro da história do país em jogos pan-americanos. É interessante aquele que vai à frente. Pela questão da confiança. Mas como disse o Marcelo Romano. Todos esses que estão no seu vídeo. Todos eles. Estão na disputa pelo ouro. Com uma hora e dezoito minutos de prova até aqui. Maratona. Jogos Pan-americanos de Lima. Você acompanhando tudo pelo Play Plus. E você também nos acompanha pelo portal R7. E todas as provas você pode rever. Por exemplo, os jogos do handball. Você pode rever a vitória brasileira. A espetacular cerimônia de abertura ontem. Você que está nos acompanhando agora. Pode rever. Basta você assinar o Play Plus. E todas as provas. A cerimônia de abertura. Tudo estará à sua disposição. Para você assistir quando quiser. Ainda nós temos céu totalmente encoberto na cidade de Lima. A prova começou com 14 graus. Neste momento nós temos 17 graus. A temperatura com 78% de umidade relativa do ar. Diferença de duas horas no fuso horário para Brasília. Para quem nos acompanha ao vivo. Meio dia e 50 no Brasil. Para quem nos acompanha ao vivo. Neste momento. 10 da manhã e 50 minutos. Na cidade de Lima. E você interage através da hashtag. Pan. Na Record TV. E o brasileiro precisa se concentrar. Na busca pela medalha. Esquecer. Nessa situação. A busca pelo índice olímpico. Ou também. Tentar quebrar o recorde. Pan-americano. O importante é ele se manter. Entre esses primeiros colocados. Ter a possibilidade de dosar energia. Para os quilômetros finais. Olha só. Ele não perde o contato com o Pacheco. O peruano. Pega agora uma água para se reidratar. Para se reidratar. O importante é ele continuar entre os líderes. Já já. A reta final da maratona feminina. São nove. São nove, né? Isso. Quatro, oito, nove. Que estão no mesmo embalo. Você tem aí os dois peruanos que vão à frente. O mexicano. Você tem um americano. Esses que estão à frente. E o brasileiro. Dois mexicanos. Dois peruanos. Um americano. Um brasileiro. São aqueles que têm chances de medalha. Lindas imagens. da cidade maravilhosa de Lima. O percurso é agradável. A temperatura também. Mas talvez não seja o ideal para a obtenção do índice olímpico. Então, eu volto aqui a frisar. O brasileiro precisa se concentrar nos adversários. Não fugir desse pelotão. Não forçar demais para ter a possibilidade de uma medalha. Brasil que, como já citamos outras vezes, brilhou nos Jogos Pan-Americanos. Com o Vanderlei Cordeiro. Frank Caldeira. O Brasil tem uma tradição nessa prova da maratona. É a maratona sendo transmitida ao vivo. Comigo, Desimar Leite. E com Marcelo Romano. O Romano Olímpico. À frente o brasileiro. Eles estão se alternando. A todo instante. Ele está contornando. O Circuito das Praias. O Brasil tem uma tradição. 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 E o pessoal está aí, olha, com as suas pranchas, esperando as ondas e todos muito bem paramentados, né? E uma das novidades dos Jogos Pan-Americanos, a inclusão do surf, que terá oito provas. No programa olímpico serão apenas duas, mas nesses Jogos Pan-Americanos, oito provas, o Brasil forte em todas elas, tendo possibilidades de medalhas no surf, sempre destacando que os três principais atletas disputam o circuito mundial e não estarão nos Jogos Pan-Americanos esses atletas brasileiros, caso do Gabriel Medina. Lembrando que teremos transmissões, evidentemente, das provas dos surfistas aqui no Play Plus e também no R7. O amigo do Play Plus e do R7 não perderá nada com as nossas transmissões. E vem a peruana. Vamos para a prova feminina, olha só. Duas horas e vinte e três. Parte final. Parte final. É uma parte difícil essa, com curvas que vão margeando aí o Oceano Pacífico. Você observa, é o Parque do Farol. As corredoras estão passando por essa... por essas pedras que são chamadas de quebrada de armendariz. Muita força, não é? Uma concentração absurda da Gladys. Gladys Lucy Terreda Pucurruaranga. Nome absolutamente peruano. E você observa até pela... pela expressão. Você observa pela face que ela realmente tem o sangue peruano dos ancestrais peruanos dos incas. E ela vem seguida pela norte-americana. Mas aí é uma grande distância dela para a segunda colocada. Bethany Sass-Kleberin na segunda posição. E elas vêm... pela parte final. A Gladys o ano passado correu para duas horas e trinta minutos. O índice olímpico duas horas e vinte e nove. Ela pode concluir a prova em duas horas e trinta, duas horas e trinta e um minutos. Vai liderando com folga. Não apresenta muito... um cansaço exagerado. Tem uma gordura para queimar. Tem uma boa distância em relação à americana. Conta com incentivo do público. E já já teremos a conclusão da prova feminina. Duas horas mais vinte e cinco minutos. Ela sai do circuito das praias. Ela faz um contorno na avenida Amendariz para pegar a avenida Rosé Larco e assim chegar ao ponto final da prova. Está chegando a hora da medalha, Marcelo Romano. A melhor marca dela foi obtida em dois mil e quinze. Duas horas e vinte e oito minutos, doze segundos. O ano passado correu para duas horas e trinta. Agora duas horas e vinte e cinco minutos. Vamos chegando a duas horas e vinte e seis. E olha a distância que ela coloca para a americana desse mar. Ela fez o contorno da avenida Amendariz ao término dessa avenida. Ela vai fazer uma curva direita. vai pegar a avenida Rosé Larco e aí teremos os metros finais da prova feminina. Ainda tem uma subida. Ainda tem uma boa subida. A reta final da prova é numa subida. Quem sabe a brasileira estamos torcendo aqui para a brasileira a Valdilene do Santo Silva retomar a terceira posição para que ela possa garantir pelo menos o bronze para o Brasil. Estamos na torcida dela. E a peruana pode quebrar o recorde que é da Adriana brasileira em duas horas e trinta e cinco minutos e quarenta segundos. Duas trinta e cinco e quarenta. Esse é o recorde da prova. Esse é o recorde dos jogos pan-americanos. Duas horas trinta e cinco minutos e quarenta segundos. Temos duas horas e vinte e sete. para as mulheres a concentração é uma subida. Já na avenida José Largo já vem para a parte final. em breve a distância ela já vai poder ver o parque John Kennedy. você acompanhando no Play Plus e também no R7 mande sua mensagem interaja conosco participe conosco nossa hashtag é Pan na Record TV Pan na Record TV A prova Marcelo Romano da Maratona ela é feita inteira pensando nos últimos metros é preciso ter uma concentração absurda por causa dos últimos metros Isso mesmo e já já ela vai chegar na área onde está concentrada a maior parte da torcida peruana como já citamos vai ser um momento especial dos Jogos Pan-Americanos já nesta primeira prova valendo medalha tivemos a decisão já no Taekwondo mas o Peru pode liderar o quadro de medalhas e isso vai ser um momento de glória para o povo peruano Marcelo Romano olha ela está com 2 e 29 agora o recorde é 2 35 e 40 é o índice olímpico que é 2 29 e 30 já não será possível já não vai conseguir isso era muito difícil e até previsível que ela não obtivesse esse índice olímpico agora ela vai tentar além da vitória quebrar o recorde da Adriana Silva brasileira e ela vem para o sprint final ela pode bater o recorde Avenida Roselardo metros finais a torcida vem junto Gladys Tevedo em primeiro a norte-americana Bethany Sancho Kleben na segunda posição você já vê ali as duas na mesma imagem 2 horas e 30 cravados nesse momento aí a americana Sancho Kleben também vem para o split final aperta um pouco mais abre um pouco mais a boca para que o ar possa entrar olha o cronômetro do braço direito agora a pouco a mesma coisa fez a Gladys Peru em primeiro Estados Unidos em segundo 2 horas 30 minutos vem aí para a medalha de ouro para a festa da população de Lima para a festa dos peruanos para garantir a medalha de ouro Gladys Luce Teveda Pucu Ruaranga é medalha de ouro medalha de ouro festa em Lima a festa da torcida peruana e vem agora a norte-americana para garantir a medalha de prata Bethany Sancho Kleben Marcelo Romano medalha muito justa e agora medalha de prata medalha de prata para os Estados Unidos Bethany Sancho Kleben termina na segunda posição e agora já vemos uma atleta se aproximar para a terceira posição a peruana agora recebendo todos os cuidados ela fez uma preparação para essa prova e vem Orihuela portanto vindo a Orihuela para a medalha de bronze para a Colômbia Ang Rossio Orihuela Sancho vem para conquistar a medalha de bronze para a Colômbia todo o atendimento sendo feito a Gladys se esforçou muito para entrar para a história de seu país ela entra para a história de seu país e vem aí a disputa final para ver quem leva a medalha de bronze para a Colômbia Ang Ang Rossio Orihuela conquista medalha de bronze vamos ver aqui a quarta posição a quinta é a norte-americana a Rockert terminando na quinta posição em quarto o Equador a outra corredora do Equador terminando André Gatelo termina na quarta posição vamos ouvir será que ela vai conseguir falar deve estar bem cansada evidentemente vai para os braços da torcida é feita é feito ali um cinturão de segurança Gladys Luce Tededa entra para a história do esporte peruano Marcelo Romano entra para a história a nona medalha de ouro do Peru na história dos jogos pan-americanos ela fez uma preparação especial para a prova como citávamos não competiu este ano nas grandes maratonas não tinha registro de marcas neste ano no site da Federação Internacional de Atletismo o ano passado já tinha corrido para 2 e 30 tem como melhor marca na sua carreira 2, 2 horas e 28 e acaba superando o recorde da brasileira Adriana Silva em jogos pan-americanos e conquistando a medalha e mais do que isso colocando por algumas horas o Peru na liderança do quadro de medalhas isso ocorreu com o Brasil na Olimpíada de 2012 por alguns momentos o Brasil teve um primeiro dia excepcional naquela ocasião oitavo lugar agora o brasileiro na maratona masculina enquanto acompanhávamos a chegada das meninas o brasileiro Wellington Bezerra da Silva caiu para a oitava posição então conferindo e repetindo medalha de ouro na prova feminina da maratona foi para Gladys Lucy Tereda Pucu Ruaranga do Peru entrando para a história portanto em seu país conquistando essa medalha em segundo lugar na medalha de prata a Bethany Sanskleben dos Estados Unidos e a medalha de bronze para Henri Rossio Ariuela da Colômbia bronze para a Colômbia e agora vamos para a parte final na maratona masculina liderando um peruano e um mexicano do lado direito do seu vídeo você observa o Cristian Pacheco Mendonça do Peru que era considerado o favorito a essa prova e tem o mexicano o Juan Joel Pacheco na liderança os demais ficam distantes o Brasil neste momento na prova masculina aparece somente na oitava posição o Brasil aparecendo na oitava posição na prova feminina a melhor posicionada foi a Valdilene Santos Silva que terminou na décima posição Valdilene chegou a liderar nos primeiros quilômetros quilômetros se manteve entre as três primeiras as duas brasileiras a Valdilene Andréa estavam junto com a peruana até o quilômetro dez da prova a partir daí a peruana desgarrou as brasileiras sentiram demais o ritmo o ritmo fazendo uma correção acaba de chegar aqui a correção no sistema ela deu um sprint final terminou em sexto a Valdilene Silva Santos chegou na sexta posição já é resultado oficial de qualquer forma para quem se manteve entre as primeiras colocadas nos 20 quilômetros iniciais acaba sendo um resultado decepcionante porém as marcas obtidas pelas três primeiras colocadas foram números finais duas horas e 23 minutos e nove segundos para as mulheres tá aí o Cristiano o o o o o o o o E colocava no piso, colocava no piso, comendo em um louco. Centro-América, Plaça Centro-América. 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 A Avenida Amendariz, daqui a pouco. O Parque Amendariz fica aqui do seu lado direito, você observa aí. Já já tem o Parque do Sol e ainda tem o Parque do Farol. Todos eles ficam sobre a quebrada de Armendariz, um gigantesco rochedo. E há uma cultura da população de Lima que, ao final do dia, principalmente quem mora nessa região, vai assistir o pôr do sol. Vai assistir ao pôr do sol o pessoal que fica sobre essas... Sobre essa quebrada, sobre esse rochedo, observando o pôr do sol. São imagens belíssimas do verão, quando nós temos aí o céu limpo. Das oito medalhas de ouro do Peru nos Jogos Pan-Americanos, três foram obtidas em 2015, o que mostra já um crescimento do esporte peruano. Oito medalhas na história, três de ouro em 2015. Já pensou no primeiro dia, sediando os Jogos, duas medalhas de ouro? É festa, absoluta festa para o povo peruano. Marcelo Romano ao meu lado, acompanhando a maratona, prova nobre dos Jogos Pan-Americanos. Uma das provas mais importantes. E aí, aqui do lado direito do seu vídeo, você vê o rochedo que a gente estava falando. Ponto turístico da cidade de Lima, a quebrada de Armendariz. Logo à frente, o Farol, o Parque Domo do Solo. As principais provas, você acompanha ao vivo, na íntegra aqui no Play Plus e também pelo R7 ao vivo. Agora, você quer rever uma prova? Você quer rever a chegada das mulheres? Você quer rever os Jogos de Handball? Você quer acompanhar as lutas? Aliás, para você que está nos acompanhando ao vivo, vai aqui um convite. A partir das quatro da tarde, tem box da melhor categoria. Você vai acompanhar conosco. Para você rever a cerimônia de abertura e todos os eventos, é só você assinar o Play Plus. Você pode acompanhar a qualquer momento, em qualquer lugar. Você pode rever todas as provas. Dias Ayala, no começo da transmissão, você falava do Paraguaio. É o Paraguaio. E agora ele está aí, lutando. Na última passagem, na última cronometragem oficial, ele ocupava a quinta posição. Nós verificamos a imagem do atleta paraguaio. O país não tem nenhuma medalha de ouro em jogos pan-americanos, mas ele tinha... Por culpa dela, eu sou vazada por você. Porpa, porpa. Por quê? Se ela não tivesse tido com você, talvez eu tinha tomado um marido melhor. Não é hoje. E o de um papai bem melhor. O que é ajuda. Na prova feminina, medalha de ouro. Conquistada pelo Peru. Gladys. Terreda. Foi medalha de ouro. Com um tempo de duas horas, vinte e três minutos e nove segundos. Excelente tempo. A medalha de prata foi para a norte-americana, Bethany Sastreben. Ela terminou com duas horas, vinte e três minutos e quarenta segundos. Medalha de bronze. Para a colombiana, Henri Rossio Orihuela. Ela terminou a prova com duas horas, vinte e quatro minutos e cinquenta e seis segundos. A melhor brasileira foi a sexta colocada. Valdilene dos Santos Silva. Que fez duas horas, vinte e seis minutos e quinze segundos. Ela terminou na sexta posição. E a outra brasileira terminou na décima segunda posição. Andréia Aparecida Vessel na décima segunda posição. Arriba, Peru! A torcida empurrando. Para tentar conquistar a medalha. Vai lutando, lutando e lutando muito. O Cristian Simi Pacheco. Colado nele, o José Luis Marim Mexicano. A cidade de Lima é uma cidade belíssima. No Oceano Pacífico, você observa aí. São muitos parques. Muitos locais para a prática do esporte. No final dessa avenida, existe uma escola militar. Com dezenas e dezenas de ginásios, quadras. Por todo lado, a gente vê uma obra de arte. Por toda a cidade, você vê uma obra de arte. Nessa escola militar, que fica ao lado da base aérea. São dezenas de quadras, de ginásios. Na liderança isolada nesse momento, o peruano Cristian Pacheco Mendonça. O peruano tem como melhor marca, duas horas, onze minutos, dezenove segundas. Obtido na maratona de Buenos Aires, no ano passado, um clima parecido com esse de Lima. Então, a expectativa é para que, com duas horas e onze, duas horas e doze, tenhamos o término desta prova. A maratona, a transmissão do Play Plus e no R7, comigo, desse Marlete. E com o Marcelo Romano, o Romano Olímpico. E você nas redes sociais, hein? Fique à vontade para interagir, participar conosco. Através da hashtag PAN, na Record TV. Participe com a gente, PAN, na Record TV. Bem à frente agora, o Cristian Pacheco Mendonça. Bem à frente. E aí, um segundo pelotão, com o outro mexicano, Juan Joel Pacheco. Com o outro peruano, Willi David Caxania. E com o americano, Augustus Maio. Augustus Maio, que corre ali com uma proteção no braço. Uma proteção no cotovelo. Após 30 quilômetros, nós tínhamos o brasileiro Wellington Bezerra em sétimo lugar. Portanto, o brasileiro Wellington Bezerra da Silva, o nosso cipó, aparecendo na sétima posição. É, ele está 20 segundos atrás do Pacheco peruano que lidera. O brasileiro, assim como na prova feminina, perdendo contato com os dois líderes. E fica a expectativa de tentar, pelo menos, se aproximar do americano aí, que ocupa a terceira posição, a quarta colocação. Se aproximar desse trio aí, o segundo, o terceiro e o quarto colocado, para abrigar, ao menos, pelo bronze. Repetindo na prova feminina, medalha de ouro histórica para o Peru. Gladys Lucy Terreda. Medalha de prata para os Estados Unidos, com Bethany Sanz Kleben. Medalha de bronze para a Colômbia, para Anguil Rossio Oruella. Impressionante como a população de Lima vem para as ruas do final da prova. Uma hora e cinquenta. Mais aproximadamente vinte minutos para o final da maratona. Essa avenida é difícil. Ela é um pouco íngreme. É na saída do mar para o centro da cidade. É a avenida José Larco que traz os corredores até a linha de chegada para fazerem uma nova volta. A linha de chegada fica no Parque Central de Miraflores, ao lado do Parque John Kennedy. Cresce o alarido da torcida, cresce o incentivo do peruano ao Pacheco que lidera. E se o peruano conseguiu como melhor marca na história da sua carreira duas horas, onze minutos e dezenove segundos. O mexicano tem como melhor marca duas horas, treze minutos e vinte segundos. O José Marim está aí. Nós acompanhamos ele. O que aumenta ainda mais... e cutting aseiroi está aí. O X que é que processou em 30所 tem como Amém. E aí a disputa pela medalha de bronze nesse momento. Há uma briga desses três pelo bronze. Uma hora e cinquenta e três minutos. O Peru lidera. Uma hora e cinquenta e três minutos. Uma hora e cinquenta e três minutos. Uma hora e cinquenta e três minutos. É, muitas vezes, dependendo do atleta, isso acontece. Olha só, o americano incomodando já. O mexicano, o outro atleta peruano ficando para trás. E agora fica a expectativa se o norte-americano vai conseguir buscar o Pacheco peruano. Olha só, o outro atleta do Peru ficando na quarta colocação. O Willi David sentindo bastante a prova. Olha só, a expressão facial dele não é muito animadora. Em conversação. O Pacheco está tranquilo. Assim como a vencedora do feminino, a Gladys Terreda, aparenta muita tranquilidade. O peruano que lidera a prova tem novamente, como já se tem a melhor marca, 2 horas 11 minutos, 19 segundos. Ele vai passar pela Embaixada Brasileira e, já na sequência, o Circuito das Praias novamente. Essa praça que você vê no centro aí da imagem, é o óvalo Júlio Ramon Riveiro. Logo na sequência, tem outra praça rotatória, o Centro-América. A Praça Centro-América. Já, já, o mexicano e o norte-americano passaram pela Embaixada Brasileira. Coisa que já fez o peruano Christian Pacheco que lidera. E aí a disputa, não é? Pelo bronze. Nós temos, por enquanto, lá na frente, em busca do ouro, o peruano Christian Pacheco. Em segundo, na briga pelo ouro. Mas, por enquanto, com a prata. José Luis Santana Marín, lutando pelo bronze. O mexicano Pacheco, que você vê aí no detalhe. Juan Joel Pacheco Orozco. E o norte-americano Augusto Maio. Eles estão passando aí pela segunda praça, que é a Praça Centro-América. Já, já, alcançarão o Parque Grau Miraflores. que o Pacheco já deixou pra trás. Já, já, vamos atualizar a prova do brasileiro. Do bambu. O Augusto Maio, americano, correu neste ano, no mês de abril, em Boston, pra duas horas, doze minutos, quarenta segundos. Mostra que tem possibilidade de brigar pela medalha com o mexicano. Um show de cobertura, aqui no Play Plus, no R7. Você nos acompanha e pode interagir conosco, através do nosso, na nossa hashtag, Pan, na Record TV. E você pode rever, a qualquer momento, todos os eventos, no Play Plus. Basta você assinar o Play Plus. É fácil, rápido, é só fazer o cadastro. Rapidinho você vai fazer a sua assinatura. Lindas imagens do Circuito das Praias. O Parque El Farol. Vai ficando aqui à sua esquerda. À sua direita, vai chegando ao Parque Alfredo Salazar, com essas praças, com essas quadras todas. Várias quadras de tênis. Muitas quadras de tênis, principalmente, quadras de saibro. No Parque Salazar. Torcedor coloca a sua bandeira na bike. Vem com o celular, filmando. Veja que como, na bike, é preciso pedalar um pouco para acompanhar o ritmo. Já já marca de duas horas. Vem liderando com absoluta tranquilidade. Christian Simi Pacheco Mendonça, do Peru. Mais uma vez, imagens do Parque do Farol. Estamos completando agora, duas horas da Maratona Masculina. Previsão para duas horas e dez, duas horas e onze. Maratona masculina chegando ao final. O brasileiro acabou. Perdendo contato com os líderes, o Cipó e a possibilidade do Peru conquistar duas medalhas de ouro em um dia. Contato com os líderes, o Cipó e a possibilidade do Brasil. Perdendo contato com os líderes, o Cipó e a possibilidade do Brasil. Perdendo contato com os líderes, o Cipó e a possibilidade do Brasil. Perdendo contato com os líderes, o Cipó e a possibilidade do Brasil. A arte representada em toda a cidade e segue na luta pela medalha de bronze Willie David. É o quinto colocado nesse momento, o peruano. Ele ainda vai tentar um splint final e a medalha de bronze. Nós estamos vendo imagens da avenida, essa avenida Armendariz, com a presença de torcedores, não só da seleção, mas já vi camisa do Alianza Lima, agora há pouco a gente viu camisas da seleção peruana. Essa é uma avenida que fica no alto do Penhasco, né? Abaixo nós temos a Beira Mar, esse é o chamado Circuito das Praias. O peruano que briga pelo bronze, o Willie David, o ano passado, correu para 2 horas 12 minutos, 57. Também uma marca boa, tem essa possibilidade de entrar e fazer uma dobradinha no pódio para o Peru. Agora observamos o mexicano na segunda colocação, o americano na terceira. Olha, essa disputa aí pela prata vai ser bem interessante, hein, Decimar? Muito interessante, Romano. Marcelo Romano, Decimar Leite, na transmissão, na cobertura da Maratona Jogos Pan-Americanos de Lima. Aqui no Play Plus, no R7. Obrigado a você que interage, você que participa. Hashtag Pan na Record TV. Hoje o tempo... Aliás, como na maioria dos dias, esteve bem nublado, bem fechado. Só tivemos, ontem, para quem está nos acompanhando ao vivo agora, só tivemos, na sexta-feira, uma abertura do sol. E agora, ele vai fazer a volta, Romano. Depois da volta, ele já vai pegar a Avenida Rosé, a Avenida Rosé Larco, a avenida que leva a medalha. Olha só o incentivo, a alegria no rosto do torcedor peruano. Possibilidade aí, cada vez mais próxima de uma dobradinha do Peru, quem diria? A Maratona, sino feminino. A Gladys Terreda está... Agradecimentos. 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 Obrigado. 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 E você dizia, não é verdade, Marcelo Romano, essa data histórica, não é? Pode ser que aconteça. Ah, o governo pode decretar feriado nacional 27 de julho, porque um país que tem 8 medalhas na história dos Jogos Pan-Americanos, a história que começou em 1951, que obteve 3 medalhas de ouro, isso eu estou falando em termos de ouro, 3 medalhas nos Jogos de 2015 e agora em um dia só 2 medalhas de ouro é realmente espetacular. Pacheco pegou a bandeira, imagens recuperadas, ele pegou a bandeira porque ele está na reta final, ele sabe que a medalha é dele, ele sabe que a medalha é dele, ele está chegando para conquistar uma medalha histórica e é verdade, o dia 27 de julho pode se transformar, quem sabe no dia do esporte peruano, no dia do desporto peruano, vem para conquistar a medalha de ouro histórica, Christian Simi Pacheco Mendonça. O público vai ao delírio, vem Christian Simi Pacheco Mendonça, metros finais, medalha de ouro para o Peru, medalha de ouro na maratona, medalha de ouro para o Peru, medalha de ouro para Christian Simi Pacheco Mendonça, é a segunda no dia, 2 horas e 9 minutos, ele vai bater o recorde e ele vai para a alegria e para a felicidade, medalha de ouro para o Peru, fazendo a dobradinha, Christian Simi Pacheco Mendonça conquista a medalha de ouro para o Peru, assim como sua compatriota, Gladys Luciterreda, havia conquistado a medalha de ouro, maratona, pan-americano 2019, emoção pura nas ruas de Lima, que coisa impressionante, Marcelo Romano. Impressionante, o mexicano faz a melhor marca de sua vida, 2 horas, 9 minutos, 44 segundos, a melhor marca dele era a de 2 horas, 11 minutos e 19, fez a prova da sua vida, assim como no Feminino se preparou para esse evento, conhece o local da competição, o clima e um momento muito bonito da história dos Jogos Pan-Americanos com o Peru conquistando duas medalhas de ouro na maratona. E faz a festa, faz a festa com o torcedor e está chegando para conquistar a medalha de prata, José Luiz Santana Marim, México e a medalha de prata, medalha de prata. Agora fica a expectativa para o bronze, nós observávamos o outro peruano, o Willi Dave, na disputa contra o americano Augustus Maio e olha, agora surge o americano na terceira posição desse mar. Muito bem, vamos agora, sabermos quem vai conquistar a medalha de bronze. Está chegando Augustus Maio. Está chegando Augustus Maio. E também tem o outro mexicano, hein? É isso, Juan Roel Pacheco. Orozco está chegando para a medalha de bronze, portanto dobradinha mexicana no pódium. Juan Roel Pacheco Orozco. Ele está chegando, sendo aguardado por seu compatriota José Luiz Santana. Eles vão com certeza fazer a festa ali, os dois vão para o pódium. Medalha de bronze para Juan do México. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Orozco está chegando, os dois vão para o pódium. Obrigado. 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 Está passando um pouco mal ali nesse momento, mas parabéns pelo esforço sobre-humano que ele fez, lutou, batalhou, liderou boa parte da competição, boa parte da prova, parabéns ao Elton Bezerra da Silva, o bravo brasileiro, o bravo pernambucano, Marcelo Romano. E terá outras provas para buscar o índice olímpico, ele que pretendia não só conquistar uma medalha, mas também sonhar com uma vaga já para Tóquio 2020, mas terá outras oportunidades. Mas teve uma primeira parte da prova muito boa, depois não conseguiu acompanhar o ritmo. Segundo especialistas, os tempos, tanto no masculino quanto no feminino, muito acima do esperado. Não se aguardavam tempos tão bons nesta edição dos Jogos Pan-Americanos. E tem atleta chegando como o Garcia de Ilhas Virgens, que vai completar a prova agora. Muito bem. O brasileiro terminou em nono. O Elton Bezerra da Silva terminou na nona posição da maratona dos Jogos Pan-Americanos. Muito obrigado a você que interage conosco, através da nossa hashtag Pan na Record TV. Você que está conosco não só no Play Plus, mas também no R7. Olha só, ele fez 2 horas e 19, né? Um dos últimos colocados ali de Ilhas Virgens. E ele inclusive agradece os aplausos. E o público não arrasta a pé, afinal de contas, quer ver os peruanos no ponto mais alto do pódium. Quer ver o Christian Pacheco e quer ver também a medalhista Gladys Terreda. Imagens espetáteas. E você vendo aí todos os resultados da prova feminina. E na sequência você vê todos os resultados também da prova masculina. competição que aconteceu. E agora estamos vendo o Marcelo Romano aí, os melhores momentos da prova feminina. Prova feminina que foi brilhantemente disputada pela Gladys Terreda. Passou uma certa dificuldade no começo da prova, mas depois ela acabou se tranquilizando. Essa brasileira melhor colocada, aliás, foi muito Terreda. Passou uma certa dificuldade no começo da prova, mas depois ela acabou se tranquilizando. Essa brasileira melhor colocada, aliás, foi muito bem na prova. a Valdilene do Santo Silva, as brasileiras lideraram também, sempre ali ao lado da Gladys. A parceria feita entre a Valdilene do Santo Silva e a Andréia Aparecida-Ressel. O torcedor comparecendo... Os pontos turísticos sendo percorridos pelas meninas. E essa, a grande estrela dessa manhã, a Gladys, Marcelo Romano. ... E aí ... Não vai fazer nem hipótese. Não vai fazer nem hipótese. Não vai fazer nem hipótese. Não vai fazer nem hipótese.